Deputados da Comissão de Infraestrutura, Coronel Nishkawa. Pela ordem, senhor presidente, é presente. Deputado Luiz Fernando, é presente. Deputado Wellington Moura. Sou presidente, estou presente. Deputado Wellington Moura, é presente. Deputado Tiago Auríquio. O Tiago Auríquio estava presente. Deputado Tiago Auríquio. Fechado o som, deputado Tiago. Senhor presidente. Só constatando a presença, deputado Tiago Auríquio. São os membros presentes da Comissão de Infraestrutura. Eu queria passar a presidência ao deputado Caio para que pudesse fazer a chamada dos membros da Comissão de Meio Ambiente. Perfeito, presidente. Chamada, então, dos deputados da Comissão de Meio Ambiente, para reunião com o secretário Penido. Deputada Márcia Lia. Presente. Deputada Márcia Lia, presente. Deputado Sebastião Santos. Presente, deputado. Adalberto Freitas. Presidente, presente. Presente, deputado Adalberto. Deputada Mônica. Presente, Adalberto Freitas. Deputado, bom, deputado Caio França aqui presente também. Acóron na Comissão de Meio Ambiente. Devolvo a palavra ao deputado. Deputado, presidente também. Deputado, deputado, deputado Luiz Fernando, também é membro da Comissão de Meio Ambiente. Devolvo a palavra ao deputado. Deputado Itamar Borges também é membro da Comissão. Suprem. Caio, deputado Itamar Borges também está presente. Se você puder chamar. Deputado Itamar Borges. Itamar, nós não estamos te ouvindo. Você está tentando falar com a gente, mas a gente não está te ouvindo. Congelou. Travou. Congelou. Congelou o vídeo do deputado Itamar Borges, mas estamos vendo, está presente aqui na sala. Que Santa Fé é longe, né, deputado? Santa Fé é longe, até o sinal chegar. É, exato. Até chegar o sinal aqui é complicado, Marcos. Até chegar o sinal é complicado. Essa reunião conjunta foi convocada com a finalidade de ouvir o excelentíssimo secretário de Estrutura e Meio Ambiente, senhor Marcos Penido, para apresentar o andamento de sua gestão e o desenvolvimento de ações, programas e metas da pasta, conforme previsto no artigo 52A da Constituição do Estado de São Paulo. Senhor secretário, eu queria propor que a gente pudesse estar tomando algo no sentido de 30 minutos. Eu creio que seja suficiente. Está bom, professor? E depois nós vamos abrir aos secretários, aos excelentes senhores deputados, para que possam estar fazendo as respectivas perguntas. Quero registrar aqui também a presença do nobre deputado Reinaldo Augusto, da Comissão de Meio Ambiente, também aqui presente. Nesse sentido, passo a palavra ao secretário Marcos Penido, peço às senhoras deputadas e senhores deputados que desejarem fazer uso da palavra para depois questionarem, que se inscrevam, enviando uma mensagem a todos no chat da plataforma Zoom. Então, as inscrições serão feitas pelo chat. Com a palavra, queria pedir a todos os deputados que fechassem o seu áudio e passo agora a palavra ao secretário Marcos Penido. Bom dia, deputado Luiz Fernando. Bom dia, deputado Caio França. Em nome do presidente das duas comissões, saúdo a todos os deputados e deputadas aqui presentes. agradeço a oportunidade de poder estar aqui expondo as ações e os projetos da nossa pasta de infraestrutura e meio ambiente dentro do programa de metas e de governo do nosso governador João Doria, vice-governador Rodrigo Garcia. Então, eu gostaria, por favor, se os senhores permitirem, colocar, compartilhar a apresentação para que todos pudéssemos estar aqui com a mesma visualização. Autorizado, presidente? Está autorizado, vossa excelência. Muito obrigado. Bom, então, nós temos aqui, quando da nossa, da formação do nosso governo, na estrutura houve a junção de antigas três secretarias e uma secretaria, que era a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Recursos Hídricos e a Secretaria de Energia. Houve a fusão no sentido de buscar uma sinergia e uma racionalização dos trabalhos. Dentro dessa linha, nós montamos o nosso organograma com duas subsecretarias, uma de Secretaria de Infraestrutura e outra de Meio Ambiente, estando junto com o Meio Ambiente, a força da Polícia Militar Ambiental, que nos presta todo o apoio para a parte de proteção e segurança. Dentro da Subsecretaria de Infraestrutura, nós ficamos com a Coordenadoria de Saneamento, que cuida basicamente das questões de água e esgoto, recursos hídricos, com relação a todos os nossos corpos hídricos, mineração e também nós, junto com mineração, nós atuando com a parte de petróleo, gás e barragem, que é toda uma parte dessa riqueza que nós temos no nosso Estado. Dentro da Subsecretaria do Meio Ambiente, a Fiscalização e Biodiversidade, onde atuamos juntamente com a Polícia Ambiental, na fiscalização e garantia dos nossos projetos, a de Educação Ambiental, uma coordenadoria fundamental, porque através da educação, que a gente pode efetivamente ter uma mudança, a coordenação de parques e parcerias, e a CPLA, a nossa Coordenadoria de Planejamento Ambiental. Ficamos dentro da nossa estrutura, com os institutos de pesquisa, o Instituto Botânico, o Instituto Florestal e o Instituto Geológico, com as fundações vinculadas, Fundação Florestal, Fundação Parque Zoológico e as empresas, CETESB, SABESP, EMAI e a DAE, que é uma autarquia. Então, brevemente, essa é a estrutura que ficou a nossa empresa, a nossa secretaria, juntando as empresas que têm uma sinergia, que têm um trabalho com o mesmo objetivo, no entendimento de que, quando trabalhamos com a infraestrutura de uma maneira sustentável, nós estamos cuidando do meio ambiente, ou seja, trabalhamos de uma maneira conjunta e uma maneira sinérgica. Próximo, por favor. As diretrizes da nossa secretaria, o planejamento do território, o nosso usurreamento ecológico e econômico, que é a base para o desenvolvimento sustentável, a preservação e conservação da biodiversidade, é importantíssimo isso, a riqueza da biodiversidade que temos no nosso Estado é fantástica. Gestão integrada de todos os recursos hídricos, saneamento e meio ambiente, gerindo toda essa parte dos recursos hídricos e o saneamento com o olho, com o foco, com a gestão do meio ambiente, controle e fiscalização da qualidade ambiental, próprio que o meio ambiente tem que nos trazer qualidade, e ela se reflete na qualidade de vida, o fomento ao uso dos nossos recursos minerais, a riqueza do nosso Estado e a própria geração de energia dentro de uma lógica mundial, onde hoje se busca a mudança da matriz energética. Claro que tudo isso, uma mudança dessa estrutura, a junção de três secretarias, nos impeliu a termos uma modernização administrativa, temos uma forma que pudéssemos ser mais ágeis e simplificar todas essas tratativas. Como foi visto no organograma anterior, todas aquelas ações ali que estão colocadas, as subsecretarias, as coordenadorias, são em função de ações e planejamento. Toda a parte administrativa, toda a parte de gestão, toda a parte mais burocrática, colocando assim, está ligada diretamente ao gabinete, na chefia de gabinete. Ou seja, as subsecretarias ficaram... Bom dia, gente. Eu tenho uma amiga muito bonita, e me lembrando o quanto ela virá com o material de gestão. Próxima, por favor. Bom, dentro da parte de saneamento, nós temos a nossa grande empresa, a Sabesp, hoje atuando em 375 municípios do Estado de São Paulo, com sempre o foco na excelência da prestação de serviços e na busca da universalização dos serviços. A Sabesp é regulada pela Arcesp, o que nos garante toda a questão da prestação de serviços dentro de uma maneira que os investimentos, as cobranças, as amortizações, toda a ação tenha um reflexo na remuneração correta e justa. Ou seja, que se pague o valor justo e correto por essa prestação de serviço da Sabesp. Próximo, por favor. Temos aqui os nossos municípios operados, a Sabesp está no Estado inteiro, e se os senhores me permitem, fugindo um pouco do que está na apresentação, essa disposição da Sabesp dentro do Estado nos leva, dentro desse novo marco regulatório que está para ser sancionado pela Presidência da República, uma grande oportunidade na questão que está prevista no novo marco do saneamento, que é a formação de blocos. Como a Sabesp atua no Estado inteiro, há, sim, a condição e a intenção de que se possa fazer os blocos regionais e agregar novas oportunidades ou criar novos blocos em que a Sabesp não atua, de uma maneira que possamos, com esses blocos, buscar a universalização dentro daquilo que está previsto nesse novo marco regulatório, ou seja, em 2033, termos o nosso Estado de São Paulo com os serviços de saneamento universalizados. Próximo, por favor. Um tema muito importante que até tive a oportunidade de estar discutindo com as senhoras e com os senhores um pouco antes da nossa abertura, da apresentação, a questão dos resíduos sólidos. Resíduos sólidos, ele é fundamental e, para nós, ele deve ser agregado ao conceito de saneamento. Saneamento deve ser, sim, água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Eu acho que esses quatro, dentro desse espectro, nós podemos pensar o saneamento como um todo. E não podemos deixar de considerar que os resíduos sólidos, eles não são um problema, eles são um desafio. Os resíduos sólidos podem gerar riqueza, os resíduos sólidos podem gerar emprego. Nós desperdiçamos muito. O Estado de São Paulo, ele recicla menos de 5% da possibilidade de reciclagem. Então, nós temos que aproveitar isso. E, dentro do Estado de São Paulo, nós temos que abolir o conceito do município em si, o município, só o município, como solução. Entendemos que a questão dos resíduos sólidos, como alguns outros temas também, eles ultrapassam a divisa do município. Então, eles precisam ser regionalizados, precisamos atuar de forma de consórcio. Não tem sentido cada município ter o destino final do lixo. Cada município pode ter a sua coleta, cada município ter a forma de coleta e transporte. Agora, o destino final tem que ser único, tem que ser racionalizado. Nós temos que ter no destino final um local onde nós possamos fazer a reciclagem, onde nós possamos fazer a geração de resíduos da construção civil, que nós possamos fazer a geração de energia, ou seja, aproveitar tudo que o resíduo sólido pode nos dar e aquilo que não for aproveitado. Aí sim é rejeito. Aí é sim aquilo que a gente pode chamar de lixo, aquilo que não serve para mais nada. Nós temos que trazer esse conceito e em parceria com os municípios, regionalizando, trabalhando em consórcios. Temos o compromisso de formalizar e fazer, estarmos juntos com 11 consórcios. Já temos sete com convênios assinados, com protocolos assinados, em que estamos discutindo as melhores soluções, as melhores alternativas, sendo o indutor para que, junto com os municípios, possamos estar mudando esse conceito da questão do lixo. Atuando dentro da logística reversa, com a coleta seletiva, onde já temos uma atuação da Sabesp muito forte, inclusive junto às empresas, colocando a obrigação da logística reversa dentro como item do licenciamento ou da renovação. As empresas que geram o material, são o material descartável, são responsáveis por ela. Até porque, quando compramos uma garrafa d'água, nós não compramos a garrafa, nós compramos a água. A garrafa tem que vir junto para trazer. Agora, o produtor, o empresário, também é responsável pelo destino final. Então, a logística reversa faz parte e, junto com a Sabesp, temos convênios assinados com empresas. O planejamento, o controle de aterros sanitários, aquilo que já falamos, que o destino final é obrigatório, com inovações para que possamos encaminhar isso para a questão de produção de cimento, para a produção de energia. Existem soluções no mundo inteiro para que se utilize e se aproveite do lixo. precisamos ter a cadeia, desde o catador até o destino final, na deposição final, uma cadeia produtiva de geração. E um item fundamental, a educação ambiental. Educação é fundamental. Tem que se entender que deve, como deve ser descartado o lixo, aonde deve ser descartado o lixo, como aproveitar esse lixo. Ou seja, nós somos, infelizmente, um país pobre, temos muita gente pobre e desperdiçamos muito. Através da educação e do destino correto, nós podemos, num item hoje que nós jogamos fora, gerar emprego e gerar renda. Essa é a nossa obrigação, o nosso trabalho, essa semente nós temos que plantar. E junto com os municípios, de maneira consorciada, de maneira conjunta, nós poderemos obter essa solução. Próximo, por favor. Aqui, dentro dos resíduos sólidos, todo o nosso planejamento, dentro do Palácio do Governo, já temos o RGOV, com metas para minimizar o destino correto, as novas rotas tecnológicas, o nosso plano estadual, o monitoramento, inspeção de aterros, a logística reversa. Você veja, são 1.848 empresas, já comprometidas com a questão da logística reversa, com compromissos de colocação de locais, para a destinação correta do lixo, de destinação correta desse lixo. É um trabalho fundamental que temos que trazer como meta e ação. E ele está colocado como meta de governo para que tenhamos, pelo menos no governo do Estado de São Paulo, 11 consórcios de municípios, onde essa solução esteja integrada, esteja feita e possamos estar saindo do aterro. É um aterro controlado e regular, mas saindo do aterro para uma geração de renda e uma geração de emprego. Próximo, por favor. Dentro dos recursos hídricos, nós temos as nossas bacias, nós temos o sistema de bacias de recursos hídricos, são todas as nossas 22 bacias aqui do nosso Estado, onde, sob nossa coordenação, nós atuamos com os recursos do feídro, que são os recursos da outorga da água, e fizemos com o feídro mudanças para que pudéssemos ter uma melhor destinação desses recursos. Uma simplificação de processos e também projetos que tivessem efetiva aplicação dentro da questão do saneamento, dentro da questão da manutenção dos nossos corpos vidros. Não podemos esquecer que, se nós tiramos o recurso da água, se nós tiramos o recurso do rio, é obrigação nossa repor, fazer a manutenção. Então, o feídro tem que ter essa visão, essa conotação. E, dentro disso, nós fizemos, estamos aí com 383 contratos já assinados, 238 milhões envolvidos, com 42 milhões de contrapartida dos nossos contratados. e sem aquela questão dos projetos que ficam parados, que ficam para análise, que vão ser vistos, feitos de uma maneira celere. E aqueles projetos em que não se atende à documentação ou não se tem um destino efetivo, dentro da lógica do saneamento, colocando o saneamento dentro daqueles quatro itens que nós falamos, esses projetos estão colocados à parte. Um foco no saneamento, o feídro tem dado um crescimento e um retorno muito interessante para a atuação dentro das nossas bacias hidrográficas. Posso, por favor? Dentro do nosso setor da mineração, nós estamos atuando, inclusive, junto com o setor e o meio ambiente, o que é bacana de botar essa estrutura da infraestrutura junto com o meio ambiente, que as nossas ações, os nossos projetos são criados e são discutidos de uma maneira conjunta. Ou seja, não tem aquela questão de vamos fazer isso e depois o meio ambiente vai aprovar ou vai rejeitar, nós vamos submeter. Nós construímos juntos, de uma maneira que todas as soluções possam gerar o menor impacto possível e possam tirar a maior produtividade possível também. Dentro dessa linha, já fizemos uma revisão da resolução 4296, que moderniza e coloca dentro de uma visão de objetividade e aproveitamento do espaço, a nossa bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. Estamos estudando, da forma que falei, junto com o meio ambiente, de forma conjunta, a resolução 28, que é o nosso zoneamento ambiental para mineração, olhando dentro de um sentido de fortalecimento da nossa base mineral e aproveitamento de locais em que nós temos uma riqueza e que está lá parada, e a extração e o aproveitamento dessa riqueza associado com o meio ambiente, sem de degradação. Degradação é um termo que não existe, porque estamos todos trabalhando com a minimização de impactos e toda a compensação necessária. Próximo, por favor. As barragens, todos conhecem que, infelizmente, com aquelas passagens que estivemos tanto em Mariana como em Brumadinho, o tema barragens ficou muito calhente dentro do nosso país e houve um certo receio e uma certa apreensão das comunidades, principalmente das cidades, em torno das barragens, e nós fizemos a revisão de todas as 202 barragens do nosso estado, de todo tipo de barragem que se possa pensar, barragem de mineração, barragem de água, barragem de extração, todas elas verificadas, todas elas com a verificação do seu grau de impacto, do seu potencial de dano associado para o aviso às famílias e a colocação de risco e o conceito, a discussão que existe a diferença entre o risco e o perigo. Tudo tem risco. Se nós sairmos de casa, vamos atravessar a rua, nós estamos nos colocando em risco. Existe um risco calculado, que é você olhar para os dois lados e não atravessar quando vem o carro. Da mesma forma, a barragem tem um risco, conforme o tipo, conforme a altura, conforme a colocação, conforme a geologia, conforme a geografia, ela tem uma característica. Então, por isso, se dá o grau de risco. Agora, risco não é perigo. As nossas barragens estão com seus graus de risco verificados e as providências de segurança, de planejamento, de comunicação, de programas de emergência, estão todos feitos de acordo com o nível de risco de cada barreira, barragem, estando assim como o conforto que nós, diferente de Minas Gerais, não temos, temos muito poucas barragens de rejeito e essas extremamente bem controladas. Próximo, por favor. Dentro do Petróleo e Gás, estamos aí com a oportunidade de que a nossa bacia de Santos seja ampliada. Nós já temos a Equinox trabalhando já na fase de prospecção. A partir de 2023, estará fazendo a extração, ou seja, vamos aumentar muito a nossa produção de petróleo. Por isso, tivemos juntos no acompanhamento da arrecadação de royalties e participação especial do nosso Estado. Queria aqui fazer um destaque muito especial a atuação da nossa PGE através da nossa doutora Lia, que foi uma lutadora junto ao SDF para garantir a área territorial de São Paulo para que os royalties viessem para São Paulo, que é engraçado quando a exploração está fora de São Paulo, os royalties estão corretos, eles vão para os locais, para as bacias devidas. Quando é para vir para São Paulo, todo mundo quer vir e rever os espaços, rever as bacias. Mas, através da nossa PGE, tivemos vitórias significativas no SDF, garantindo a vinda dos royalties para São Paulo. E outra coisa muito importante, a questão do gás. estamos discutindo com a CESP, São Paulo é o presidente do Fórum Nacional de Secretários de Minas e Energia, temos discutido o novo mercado do gás, porque para extrairmos o petróleo, antes de sair o petróleo, vem o gás. E o gás, ele é a matriz de transição, ele é a mais limpa das energias fósseis e a mais suja das energias naturais. Mas o gás, ele está justamente nessa transição. E nós temos esse gás, temos que aproveitar esse gás. E aí, através de, junto com a CETESP, junto com toda a parte do meio ambiente, fazendo o licenciamento, conseguimos já aprovar o terminal de GNL, conseguimos já aprovar o gasoduto da subida da serra, conseguimos aprovar a licença prévia para duas termoelétricas, dando condição a elas de participar dos leilões. estamos junto com o setor sulco-alcooleiro trabalhando na produção de biogás e biometano. A vinhaça que nós temos em quantidade absurda na produção do etanol, essa vinhaça que às vezes é desperdiçada ou depois o material é jogado como adubo, ele pode ser gerador de biomassa, de biometano e também ser uma alternativa de energia. Então, nós temos o gás como uma grande matriz de alternativa de energia para geração de indústria e a hora que nós levamos para a indústria fazer a distribuição nos municípios, utilizando a nossa bacia de Santos e uma oportunidade muito grande que aí teremos algo em torno de 20, 20 e poucos anos de aproveitamento e rentabilidade dessa bacia e um trabalho adeterno que é de extração de energia através do subproduto da cana. Isso, para nós, eu falo que nós temos a oportunidade de ter o pré-sal caipira. Onde nós temos a produção de etanol, nós temos condição de produzir energia e isso nós temos trabalhado junto ao setor e ajudado a desenvolver a tecnologia necessária para tal. Próximo, por favor. Junto com a energia renovável, eficiência energética, todo um trabalho de aproveitamento do nosso sol, de energia solar, nós temos já feito um projeto junto com o BID para implantação do Parque da Juventude para que possamos aqui no nosso prédio, no nosso complexo, Paulo Nogueira Neto, ter ele todo abastecido através de geração de solar, estamos com o projeto, o projeto também para implantação do prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que ele seja sim um showroom de implantação de alternativas de sistema solar, avaliação técnica dos projetos, elaboração dos projetos e um compromisso da busca da eficiência energética na gestão pública, também como meta de governo que em final de 2022 tenhamos um terço do que pagamos de conta hoje de energia elétrica substituído dentro do sistema de energia, seja através de energia solar, seja através de mudanças de contrato, seja através de modernização de sistema e tudo isso dentro de projeto. Precisamos ter o inventário, precisamos ter o conhecimento e o projeto específico para cada tipo, que não adianta pensar que a energia solar é a solução porque tem locais em São Paulo em que ela não é tão produtiva e não dá tanta rentabilidade. E só colocar também que junto com a EMAI na busca de alternativas nós fizemos um primeiro piloto de 100 kW de placa solar fotovoltaica flutuante colocada na represa Billings. Tem dado um resultado fantástico de rendimento porque quando ela está sob o espelho d'água a perda de energia é muito menor. Os testes estão ótimos e com certeza poderemos ter também nos nossos lagos seja na Billings seja nos lagos de abastecimento de água também outra fonte geradora de energia porque nós além de tudo ainda eliminamos a evaporação e ajudamos a conservar o nível dos lagos que passam também a gerar a nossa água a nossa proteção de abastecimento a segurança hídrica e geração de energia próximo por favor eficiência no licenciamento ambiental é fundamental para que a gente possa colocar o nosso estado no desenvolvimento que queremos não podemos ter o licenciamento como um entrave como um impedimento para que as empresas venham investir e gerar renda em São Paulo nós temos que ser parceiros e aliados dentro da lei dentro da lógica respeitando cada item preconizado na legislação e na proteção do meio ambiente mas de forma célere de forma objetiva e assim nós temos batido recordes hoje mesmo recebi a planilha com relação ao passivo nós estamos eliminando praticamente todo o passivo até 2018 e no ano passado fizemos mais de 60 mil licenças e esse ano mesmo apesar de tudo que está acontecendo de toda essa transformação que estamos tendo que estamos vivendo nós iremos sim licenciar mais de 50 mil hoje nós temos para as licenças de operação um atendimento em 67 dias e para essas licenças de operação de operação temos a meta e o compromisso de fazê-las em 30 dias da entrada claro que precisamos do apoio e do compromisso dos empreendedores a qualidade do material que entra é fundamental para que possamos atender ou seja que entre o material cumprindo todo o checklist todas as necessidades que são aquelas preconizadas em lei ou seja nós temos somos parceiros para agilizar para São Paulo ser atrativo venha investir em São Paulo porque o licenciamento é feito de uma maneira rápida correta e objetiva próximo por favor zoneamento ecológico econômico esse é eu tenho uma ansiedade que eu gostaria de compartilhar com as senhoras e os senhores estamos trabalhando de uma maneira aberta com audiências públicas com conversas com setores com conversas com os municípios para que possamos ter esse nosso zoneamento que é vai ser o plano diretor de investimento e nós temos com o diagnóstico com as verificações olhando projeção climática olhando qualidade de solo poderemos ter layers plantas com cada tipo de restrição com cada tipo de objetivo para cada região ou seja nós vamos ter aqui o mapa do São Paulo aonde você pode investir aonde nós podemos desenvolver de maneira sustentável quais são as restrições e principalmente quais são os atrativos quais são as oportunidades de cada região pois não próxima e dentro desse zoneamento ecológico e econômico nós estaremos trabalhando e apresentando aos senhores e as senhoras espero que ou nesse mês de julho mais tardar no mês de agosto esse nosso zoneamento com as resiliências as mudanças climáticas a todo o estudo da garantia da segurança hídrica a salvaguarda da biodiversidade ou seja quais são as restrições quais são os locais que devem ser preservados e como podemos trabalhar de uma maneira associada entre a produção e a salvaguarda da biodiversidade economia competitiva e sustentável esse é o futuro senhoras e senhores deputados nós precisamos de uma economia sustentável a economia sustentável a economia a produção que respeita o meio ambiente ela tem portas abertas para a exportação e através dela que iremos conseguir isso e com esse estudo vendo as fragilidades em cada fragilidade buscando a oportunidade nós poderemos reduzir a desigualdade regional indicando políticas públicas condições para que as áreas onde hoje temos menor produção de riquezas possam também se alavancar e crescer próximo por favor as nossas concessões fundamentais nós temos vários parques vários locais de uso público ninguém vai conceder unidade de conservação integral ela é preservada mas nós temos área de uso público dentro das nossas unidades de conservação e nós podemos fazer as concessões podemos fazer as concessões sim junto com o meio ambiente e usando os investimentos os recursos que a iniciativa privada tem para melhorar a atratividade e gerar nova oportunidade de emprego através do turismo que é um grande gerador de imposto de visa e emprego nós temos já o nosso o Horto Florestal de Campos de Jordão Concedido que até antes da pandemia estava batendo recordes de visitação e com investimento já feito mais de 5 milhões de reais investimento que nós não poderíamos fazer e nós já estamos avançados com o nosso zoológico Jardim Botânico aprovado ontem no nosso Concema Caminhos do Mar já aprovado e estamos estudando em montagem para também a concessão o Parque Cantareira Loef Grim e Horto e o Mosaico de Paraná Piacaba dentro de um conceito da concessão São Paulo não está à venda conceder não é vender é estarmos juntos investirmos de maneira conjunta desonerar o Estado daquilo que não é o seu objetivo para termos junto com a iniciativa privada o investimento necessário próximo por favor Meio Ambiente Programa Nascentes Programa de 5 anos que foi um sucesso recuperamos uma área equivalente a 28 mil campos de futebol de recuperação de área de nascente de APP feito de uma maneira conjunto com a agricultura e aqui eu queria destacar a importância que nós temos de trabalhar junto com a agricultura o programa de recuperação ambiental está sendo feito e discutido junto com a agricultura dentro de uma linha que existem pontos que dão maior discussão existem pontos que dão menor discussão mas que a agricultura é parceira do meio ambiente podemos produzir de uma maneira sustentável e é isso que estamos buscando fazendo do programa nascentes colocando aquele que precisa investir junto daquele que tem o local para ser investido junto do programa de recuperação ambiental com a agricultura vendo a forma de podermos garantir a reserva legal sem a perda de área de produção e a própria manutenção daquilo que temos através da nossa operação corta-fogo de investimento na nossa coordenadoria de fiscalização ambiental de garantia de novos instrumentos de tecnologia de carro de equipamento de treinamento para que possamos preservar e garantir o nosso patrimônio próximo por favor programa de educação ambiental eu já comentei através da educação que nós vamos mudar então estamos juntos estávamos até na pandemia claro trabalhando com a secretaria da educação junto com as crianças que estão no segundo ano para que elas possam entender e plantar uma árvore mas não o plantar pelo plantar entender que árvore é aquela porque que ela serve qual a importância daquela árvore o ano passado plantamos junto com essas crianças 50 mil árvores e o que é bonito a mãozinha que aprende a iniciar escrever também aprende a cuidar e entender o meio ambiente e se isso esse programa de educação ele é sistêmico ele evolui depois não precisamos ensinar ninguém a preservar isso gera a conscientização porque o meio ambiente a partir do momento que temos a consciência da sua importância a consciência de que cuidar do meio ambiente é cuidar da nossa qualidade de vida ninguém joga lixo no lugar errado ninguém vai tocar fogo na mata ninguém vai desmatar porque tem a consciência da importância que estamos cuidando do nosso meio ambiente estamos cuidando da nossa qualidade de vida e é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos e isso e dentro disso junto com a população no verão do clima nós vamos lá nas praias ensinando a não colocar lixo no lugar errado a como preservar o nosso litoral da importância e da riqueza que temos no nosso litoral protegendo não só o nosso litoral mas toda a nossa serra do mar todas as nossas ilhas no sentido de que de preservar essa riqueza que temos aqui no nosso estado e claro sempre com o foco de como podemos preservar e produzir como podemos explorar isso no turismo como podemos ter isso gerando benefícios também econômicos para a sociedade esse aqui é um exemplo de um dia do plantio essa foto emblemática junto com as crianças desse dia aqui no parque do glicério aqui no centro da cidade junto com o secretário Rocieli com o nosso subsecretário Eduardo Trani tivemos a oportunidade com as professoras com as crianças saber o carinho das crianças com a planta entendendo o porquê da planta muito bonito muito bonito esse trabalho esse é um trabalho que nos orgulha e nos enche de esperança com relação ao nosso meio ambiente aqui junto com o Daê na proteção da várzea do Tietê na construção de parques para proteção o parque Jardim Helena que foi entregue por nós numa área de 244 mil metros quadrados quer dizer 24 hectares que aonde nós temos desses 17 hectares que são várzea o restante nós colocamos quadra escola teatro centro de esporte quadras um espaço maravilhoso de 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 lazer e de cultura inclusive com duas salas de aula operando as crianças estudam lá e em que se pode mostrar que nós precisamos conviver com a várzea quando as vezes nós falamos que o Tietê invadiu a casa que o Tietê encheu que o Tietê transbordou não foi o Tietê que transbordou não foi o Tietê que invadiu a casa fomos nós que invadimos o espaço do Tietê a partir do momento que nós não preservamos a várzea que é o local natural dele espraiar no dia de cheia nos eventos de cheia nós estamos restringindo a sua atuação então quando ele extravasa ele está simplesmente ocupando a área que é dele e essa área nós podemos ocupar de uma maneira inteligente de uma maneira sustentável e estamos aqui juntos já aprovado no COFIEX a continuação do programa várzea do Tietê com o sobrenome de Renasce Tietê para que possamos preservar a nossa várzea dá para conviver várzea e dá para conviver desenvolvimento próximo por favor reservatório Jabuticabal compromisso dirigindo já secretário para finalização vou para finalização piscinão Jabuticabal combate a enchentes aqui num trecho muito conhecido inclusive dos nossos presidentes aqui das duas casas das duas comissões aqui na divisa de Santo André com São Paulo um piscinão fundamental para o combate às enchentes onde já temos o projeto concluído a licitação em fase final e o financiamento junto a Caixa Econômica Federal também sendo finalizado junto a Secretaria do Tesouro Nacional para que possamos implementar esse tão sonhado piscinão nessa divisa próximo por favor Novo Rio Pinheiros todos conhecem grande meta grande transformação temos que deixar de pensar que recuperação despoluição de rio é alguma coisa que se faz na Europa nós podemos fazer com qualidade dentro disso estabelecemos cinco eixos saneamento manutenção resíduos revitalização e comunicação aonde o nosso Rio Pinheiros está inserido numa bacia de 3,3 milhões de pessoas que vivem nessa bacia e o entendimento que o Rio não é o culpado o Rio não é o vilão o Rio é a vítima daquilo que nós lançamos se não lançarmos esgoto se não lançarmos lixo nos afluentes nós não teremos um rio poluído então o nosso trabalho é do rio para fora é um trabalho de saneamento um grande trabalho de saneamento de resíduo de educação ambiental que irá nos trazer como resultado final um rio recuperado um rio despoluído um orgulho para não só a cidade de São Paulo mas para o nosso estado e um saneamento aonde iremos ligar 513 mil economias 513 mil pontos que aonde hoje lançamos esgoto e natura nos 23 afluentes do nosso rio Pinheiros e iremos mandar 2,8 mil litros por segundo de esgoto que são lançados no rio para o tratamento em Barueri dentro dos emissários que nós já temos ao longo do nosso trabalho aqui o nosso cronograma com a conclusão prevista para final de 22 dentro do meta de DBO de 30 DBO de 30 que é o índice de de oxigenação da água aonde já se começa a ter vida aonde já se pode considerar limpo há uma questão de diminuição de turbidez e não há cheiro e há condição de vida aquática com o DBO de 30 que é o mesmo projeto que temos no Corrego Limpo dentro de São Paulo para isso estamos com investimento com a Sabesp de já 1,7 bi em 16 contratos de resultado contratos em que nós iremos pagar por metro público de esgoto coletado não iremos pagar por cano implementado ou metro público escavado e sim esgoto coletado contratos de resultados 16 contratos assinados e nós já temos 22 mil ligações já feitas dentro das 513 perto de 513 é pouco mais 22 mil de um programa que começou do zero ano passado nós já temos 16 contratos e contratos em execução eu considero uma grande conquista da gestão João Dória próxima por favor aqui um pouco para entender daquilo que está sendo feito são os coletores tronco ou seja vamos nas regiões onde não existe a coleta de esgoto nós vamos buscar esse esgoto vamos fazer o coletor tronco que irá ligar desde as comunidades desde todos os locais das regiões onde não se tem o esgoto o coletor leva o interceptor que está colocado às margens do nosso rio e daí para Barueri para a sua para a sua tratamento aqui sempre com educação ambiental sempre com a unidade entrando nas casas das pessoas como nós vamos pagar por metro público coletado as empresas criam alternativas as empresas criam solução para ir buscar o esgoto ela tem interesse em buscar o esgoto que ela receberá por ele essa é a grande vantagem do contrato de resultado próximo por favor as unidades de tratamento cinco unidades de tratamento que serão implantadas a Jusante ou seja abaixo das comunidades por exemplo em Pirajussara por exemplo em Água Espraiada próxima por favor onde teremos nessas unidades de tratamento de recuperação de qualidade de água que são pequenas estações de tratamento de esgoto aqui vocês podem ver os senhores podem ver Pirajussara 600 litros por segundo Antônico 180 litros por segundo Água Espraiada 180 litros por segundo que são pequenas estações de tratamento a Jusante das comunidades ou seja naqueles locais onde nós não conseguiremos entrar casa a casa até por uma questão legal fiscalizando e encontrando problemas é fazer ou entrar aqui a manutenção do Rio desassoramento coleta de lixo lixo eu volto a falar lixo eu volto a brigar colocar esse tema porque me entristece muito saber que todo mês nós removemos mil toneladas de lixo flutuante do nosso Rio Pinheiros não é desassoramento é pet é tampa de garrafa é pedaço de roupa é pedaço de madeira que de uma maneira desculpem o termo irresponsável é lançada no Rio e nós temos que no trabalho de educação ambiental como fazer a conscientização para que se jogue o lixo no lugar correto próximo favor aqui sempre em parceria uma grande parceria com a sua prefeitura verde meio ambiente com a anlub na questão do lixo e o que é importante o que é muito bacana parceria convênio com a secretaria municipal de saúde porque através dos agentes de saúde possamos chegar casa a casa explicar da importância da ligação do esgoto explicar da importância da questão do lixo e fazemos desse projeto do nosso Rio Pinheiros um projeto de transformação não do Rio mas uma transformação das comunidades a combinação do entorno de uma nova cultura de convívio com o nosso meio ambiente aqui todas as questões as obras as fotos voltaicas que nós já falamos a preservação do meio ambiente obviamente a requalificação do Rio a partir do momento que nós temos um Rio que corta 23 quilômetros da maior capital da América Latina ele tem uma valorização e a sua requalificação é fundamental porque esse Rio Limpo protegido será um atrativo para a população não iremos mais virar as costas para o Rio iremos de encontro ao Rio essa é a nossa grande expectativa essa é a grande missão que temos dentro do nosso sonho que está aqui um pouco colocado daquilo que queremos daquilo que esperamos mas eu gostaria que essa foto tivesse mais gente que tivesse a população usufruindo do nosso Rio Rio é lugar de convívio Rio não é lugar de dejeto de disposição era isso aqui e aí só para colocar né acho que aí fugindo um pouquinho se o senhor me permite senhores presidentes Luiz Fernando e Caio só para colocar um pouquinho do que trabalhamos aqui no momento de pandemia na parceria com a com a comunidade garantindo o não pagamento da tarifa social e favela da Sabesp junto com a ANEL também a isenção da tarifa social da energia elétrica a instalação de vias junto com a Sabesp e a prefeitura de São Paulo para o saneamento a doação de caixas águas a colocação de cloro na água de reuso para a imunização e higienização das áreas de postos de saúde das áreas de hospitais parcerias com o fundo municipal de saneamento buscando junto com toda a comunidade oferecer as condições para que ela possa ter fazer a higiene tão fundamental e possamos garantir também os itens fundamentais porque não adianta colocar a comida na casa e ele não tiver gás para cozinhar não tiver energia então a garantia junto às três concessionárias de gás do não corte do fornecimento de gás e inclusive também atuando junto nas negociações junto às grandes indústrias para estabelecer uma maneira de que todos possam sobreviver que toda a cadeia esteja viva junto com a Aneel em que também destacar a Aneel que foi grande parceira na questão da energia e conseguimos até junto da Ultragás regularizar tivemos um momento de um pouco de pânico no fornecimento de botijão de gás intervimos junto com o Sindigás fomos juntos equalizamos essa distribuição evitamos a cobrança exagerada de preço e ainda conseguimos doação de 40 mil quilos de gás a quatro hospitais de campanha atuando de uma maneira com a infraestrutura para que pudéssemos naquelas comunidades mais frágeis mais delicadas que são o objetivo do nosso trabalho pudéssemos estar amenizando um pouco o impacto dessa pandemia agradecendo a paciência das senhoras dos senhores um pouco do que nós estamos fazendo essa apresentação está à disposição na liderança do governo agradeço demais fico aqui pronto para atender as dúvidas aos questionamentos as sugestões para que nós possamos a cada dia mais não só fazer a nossa obrigatória prestação de contas mas juntos atuarmos de maneira que possamos dar o melhor resultado à sociedade paulista muito obrigado queria agradecer o secretário Marcos Penido hoje super secretário sob a sua guarda nós temos o meio ambiente a infraestrutura de São Paulo fundações os parques CETESB DAIE EMAI resumindo é uma hoje a grande secretaria no estado sob a responsabilidade dele queria registrar as presenças da deputada doutora Damares que também é membro da comissão de infraestrutura do líder do governo querido deputado Carlão Pinhatari também está presente e a deputada Carla Morando também se faz presente nessa reunião queria nós estamos fazendo as inscrições via chat né eu queria ver se a gente limita uns cinco minutos a possibilidade de limitarmos cinco minutos a participação de cada um dos deputados que queiram fazer uso da palavra e fazer seus questionamentos e queria passar o primeiro deputado a fazer as suas questões o deputado Caio França querido presidente da comissão de meio ambiente da Assembleia Legislativa tem a palavra o deputado Caio França tem que abrir o teu áudio aberto presidente me permite eu vou permanecer com o áudio aberto se os senhores me permitirem eu vou permanecer com o áudio aberto para não correr pois não pois não nós vamos até combinar o seguinte senhor secretário eu combinei com o deputado Caio França hoje a proposta é que os deputados possam fazer intervenção o senhor anotar e depois o senhor responder para não ficar aquele bate bola o tempo todo o senhor prefere assim ou o senhor quer ir respondendo a cada deputado deputado eu gosto de conversar também o senhor sabe então eu fico à disposição para fazer das duas formas aquela que a gente puder de uma maneira objetiva estar tratando aqui dentro do espaço que os senhores nos disponibilizar eu estou à disposição para responder e também mas faço questão de que aqui junto com a minha equipe aqui anotemos as questões que haja a necessidade dos dois eu gosto muito da conversa eu acho que na conversa a gente explica melhor o texto é seco combinado e só antes deputado Caio França lembrar as deputadas e deputados que queiram fazer uso da palavra que a inscrição está se dando via chat pois não deputado Caio França presidente pela ordem eu vou pedir para a vossa silência se puder me inscrever na sequência da deputada Mônica eu estou terminando uma pergunta aqui estou recebendo algumas informações dos secretários municipais de meio ambiente e eu queria concluí-la se você me permite eu quero então me inscrever aqui na sequência da deputada Mônica que foi a última inscrita perfeito então eu vou iniciar senhor secretário primeiro mais uma vez agradecendo a vossa presença o senhor tem nos atendido a todos os deputados de uma forma muito corteja e gentil buscando atender a todas e todos eu tenho algumas perguntas aqui e eu queria estar dialogando com o senhor nós estamos em um momento dessa crise de pandemia negócio muito novo para todos nós e assim com certeza essa crise afetou o orçamento da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente eu gostaria de saber se que nível foi afetado sobretudo se houve alteração para o orçamento que nós votamos em 2020 saber se investimentos foram adiados e como ficaram sobretudo as obras de combate eu tenho estado muito confiou sobretudo na questão do Pantanal discutido eu coordeno uma frente na Semana Legislativa em defesa de melhorias lá no Distrito Heleno Jardim Pantanal e por exemplo o o desassoreamento do do Rio Tietê se faz necessário quando o Estado desassoria nós temos um enchente menor quando não há desassoreamento a enchente é maior e o DAE é o responsável por isso então eu queria deixar essa primeira pergunta segunda a falta de saneamento básico secretário foi apontada como um dos fatores que possibilitaram a população paulista ou parte da população paulista naturalmente de praticar medidas sanitárias de combate ao coronavírus mais eficientes pergunto seu secretário na sua estimativa quantos habitantes do Estado de São Paulo não possuem acesso a água limpa para poder inclusive fazer as respectivas e devidas higienitações se está sendo realizada de forma emergencial alguma ação sanitária para essa parcela da população sobretudo nas comunidades mais mais carentes de ocupações né e como a Sabesp pode estar ajudando a combater o coronavírus sobretudo nessas habitações mais precárias nessas áreas mais vulneráveis pergunto também seu secretário que assim nós ouvimos lemos ouvimos várias matérias que diz da presença do coronavírus no esgoto foram naturalmente aferidos por diversas pesquisas científicas a secretaria tem algum tipo de levantamento desse tipo em São Paulo eu pergunto a deixa se o senhor tem uma estimativa de quantas pessoas vivem em São Paulo sem acesso a esgoto tratado tem uma pergunta sobre o zoológico né e os parques estaduais quando que eles retomarão o seu funcionamento de visitação existe alguma programação não que eu seja favorável a abrir qualquer tipo de abrir eu só quero registrar sou radicalmente contrário aonde se abre a contaminação cresce mais pessoas morrem aqui no ABC está se dando disso né no estado de São Paulo isso também está se dando eu gostaria de saber se existe alguma alguma lógica algum estudo de vocês né e nesse período que não houve receita sobretudo na fundação zoológico né como é que a coisa está se dando como é que está a saúde dos animais se está faltando recursos para alimentação e manutenção e gostaria também se o senhor tiver essa resposta de saber se houve demissões sobretudo no serviço terceirizados nesses quartos né ainda senhor secretário o senhor nos falou dos licenciamentos da agilidade que está se dando nos licenciamentos naturalmente nós temos muita preocupação com isso eu acompanhei o pedido de licenciamento de uma loucura que pretendiam fazer na cidade de Peruíbe levando uma terma elétrica de uma capacidade que nenhuma no Brasil tem aquela capacidade que se pretende né e que envolvia inclusive licenciamento de um porto né na verdade para atracar navios que iriam despejar descarregar o xisto né para o gás de xisto para geração para queima geração de energia né e assim nós vimos que os particulares cometeram uma série de erros de equívocos né aquela liberação inclusive e a CETESB não tem esse expertise de liberação por exemplo de porto né nunca nunca fez essa autorização né então assim isso nos preocupa muito né em saber e o senhor falou que tiveram duas termelétricas eu não eu queria saber quais são essas termelétricas que já estão muito avançadas e já estão autorizadas inclusive segundo o senhor nos colocou né essas autorizações né queria por último dizer ao senhor o seguinte da oportunidade do senhor secretário do senhor mandar ou pessoalmente vir à secretaria à comissão de meio ambiente porque com certeza nós deputados gostaríamos muito de conhecer esse zoneamento né o que assim presumo eu que a a esteja se prevendo a conservação das últimas reservas que nós temos né e por exemplo essa tentativa de fazer secretário Marcos a o licenciamento de uma termelétrica na cidade de Peruíbe quer dizer um local do lado da jureia um dos poucos lugares ainda dessa tira de mata atlântica que nós temos totalmente preservadas e assim sem dúvida nenhuma a gente entende que até pode ter regiões que sejam autorizadas mas nós precisamos de ver esse zoneamento agora antes de ver antes de sair secretário a gente gostaria de ter conhecimento dessa desse zoneamento se for possível o senhor dialogar com o deputado Caio França para que a gente possa conhecer previamente e sugerir né e ouvir entender porque isso em tais lugares e não em quais até para evitar pedido de de convocação pedido de CPI pedidos outros né se nós pudéssemos conhecer se o senhor pudesse expor para nós essa lógica do zoneamento seria de extrema importância então eu quero agradecer essas são as minhas questões não sei se o senhor se eu já passo ao próximo se o senhor quer responder como é que o senhor quer fazer se o senhor me permitir com relação ao DAE com relação aos recursos obviamente existem a limitação de recursos mas nosso planejamento ele já já previa a utilização tanto de recursos do FEIDRO para o desastornamento e a continuação dos contratos do Tietê os contratos de desastornamento do Tietê continuam nos lotes temos uma junto com o sistema de o departamento hidroviário uma parceria com o BMDS para 100 milhões de reais para o lote 3 que nós estamos junto com autorizado pelo MDS buscando esse financiamento na fase final mas continuamos todo o trabalho de desastornamento o bolo do Itaim está em fase final ele já funcionou nessas últimas chuvas ele já teve a sua prova inicial e agora está nos serviços finais com todos os recursos garantidos e através do DAE com o FEIDRO nós estamos com o recurso do FEIDRO investindo mais 15 milhões de reais em obras de desastornamento isso feito inclusive junto com a bacia hidrográfica aqui do Alto Tietê na seleção dos 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 corregos né a serem desastornados e sempre mantendo o o o nosso Tietê operando com relação ao saneamento básico São Paulo ele tem no estado de São Paulo 90% de garantia de água água tratada e 74 a 76 conforme tipo de medição de coleta de esgoto tratado no estado de São Paulo como um todo pegando 645 municípios lembrando que a Sabesp atua em 375 ou seja nós temos essa meta a cumprir e o marco de saneamento vem aqui a auxiliar para que possamos dentro da lógica nova dessa nova lei que esperamos ser sancionada pelo presidente da república nós possamos incentivar também os municípios que tem o serviço autônomo que às vezes tem menos condições até de busca de financiamento para o tratamento fazer onde nós temos junto com o Daê entrado com água limpa ajudando a buscar financiamento através da desenvolve São Paulo tendo todo um trabalho do governador João Dória tem uma preocupação muito grande com essa questão de saneamento então coloca as oportunidades para que possamos fazê-lo e renovando os contratos com os municípios já com metas de universalização então os investimentos continuam de maneira efetiva e em todos os contratos renovados nós estamos com a meta de universalização só para se ter assim uma noção com muita alegria nós estamos comemorando que desde Peruíbe até Ubatuba hoje a Sabesp está atuando em todo nosso litoral o que permite uma racionalização fechamos o contrato ontem comemoramos com Ilhabela hoje vamos comemorar com Ubatuba a renovação Cubatão a renovação desses contratos com os investimentos buscando a universalização do sistema obviamente isso não é assinar o contrato no dia seguinte terá o serviço universalizado mas dentro do planejamento dentro do investimento da amortização serviço regulado pela Arcesp para garantia do fornecimento da água e do tratamento do esgoto nesse momento de pandemia nós atuamos sim junto as comunidades a doação de 5 mil caixas d'água que a Sabete fez foi justamente para ir nessas locais onde havia problema de pressão onde havia problema de abastecimento de interrupção no abastecimento a garantia da caixa d'água para que naqueles momentos principalmente à noite em que a pressão é maior faça-se o abastecimento da caixa d'água e durante o dia possa-se fazer toda essa utilização a Sabesp entrou sim e atuou dentro do apoio e colocando pias comunitárias onde as pessoas poderiam fazer EGN obviamente a Sabesp não pode entrar com rede não pode entrar com trabalho normal em áreas irregulares por uma questão legal mas esses locais nesse momento de pandemia a Sabesp foi sim parceira e inclusive parceira da prefeitura de São Paulo com eficácia na utilização da água de reuso e também dos municípios que o demandaram colocando cloro para que através da água de reuso com o cloro pudéssemos também trabalhar na higienização dos locais de postos de saúde a presença do coronavírus no esgoto ele é um tema de pesquisa é um tema de análise isso é uma análise é uma discussão que está sendo feita nós estamos buscando o tratamento do esgoto aonde não tem esgoto fica complicado atuar vamos tratar trabalhar no saneamento se nós tratarmos o esgoto não vamos ter coronavírus no esgoto aonde não tem não tem tratamento é constatar que existe o problema é dizer é a mesma coisa que dizer que ele está no ar nós vamos trabalhar sem máscara o que nós temos que combater é fazer o trabalho de saneamento básico para que não se tenha esgoto sem tratamento essa é a questão eu acho que esse é o tema latente que nós devemos ver com relação aos parques e o zoológico o zoológico nós autorizamos a abertura o zoológico a condição de controle de acesso a condição de espaços livres a condição de convívio a condição de evitar aglomeração o zoo aberto com alguns locais restritos como restaurante lanchonete área de recreio mas para o convívio para essa interação com o mundo animal ele fica aberto durante a pandemia nós fizemos eventos com zoo visitação à distância venda antecipada de ingressos foi muito legal tivemos um retorno muito grande deputado da população da venda antecipada de ingressos o que permitiu que pudéssemos ter recursos para manutenção não faltou um grão de arroz colocando assim eu sei que não é o melhor termo não tem animal que esteja lá comendo arroz mas não faltou um grão de arroz para os animais não se diminuiu em nada o tratamento tanto que conseguimos 621 mil ingressos vendidos de forma antecipada para que pudéssemos garantir o nosso zoo fiquei muito contente eu até pergunto Monique quando nós fizemos aquela visita interativa quantos participaram? quase um milhão de pessoas de visualizações visualizações quando nós fizemos a visita virtual do zoológico deu quase um milhão de visualizações então existe um carinho muito grande pelo zoológico e isso ficou latente nesse momento então eles nós estamos com todo o protocolo tem todo o protocolo de segurança tanto dos funcionários quanto daqueles que irão visitar o zoológico abrindo parques não porque parques não poderíamos abrir parques dentro de uma lógica que as pessoas poderiam caminhar e andar de bicicleta porém nós chegamos no parque se chegar 10 pessoas com uma bola de baixo do braço quem vai segurar para eles não jogarem bola não tem jeito como é que eu vou segurar que as crianças não entrem no parquinho não peguem no gira-gira não peguem no escorregador nós não temos condição de segurar e nem evitar aglomeração as pessoas vão com uma caixa de som e ficam ali em volta e gera essa aglomeração mas não temos esse poder de evitar e então os parques ficam para uma fase posterior o zoológico como existe a condição de controle tanto das pessoas que vão entrar do volume da distância e é uma questão interativa que é do convívio com a natureza nós estamos entendendo que com os devidos protocolos o zoológico pode ser aberto o senhor pode ter certeza deputado licenciamento aqui ele será rápido mas será legal licenciamento aqui será objetivo mas será responsável em nenhum momento pelo fato de queremos agilidade queremos objetividade passaremos por cima de uma letra da lei de uma necessidade de preservação cabe a nós a responsabilidade de via CETESB sermos um dos grandes guardiões do nosso meio ambiente para a proteção eu só posso ter certeza que inclusive o empreendimento que o senhor citou ele foi arquivado aquele está arquivado as duas que tiveram licença prévia uma é aqui do lado do terreno da EMAI aqui do lado ali onde há uma área de transbordo e o outro é no município de Lins as duas devidamente com todo o nível de controle todo o nível de emissão com tudo aquilo que o senhor sabe que a lei determina a licença prévia foi apresentada ao CONSEMA e ambas tiveram aprovação e cumpriram todo o rito legal para que tanto que o licenciamento dessa daqui da EMAI é diferente do de Lins porque existe uma área o percentual de contaminação o índice de saturação é diferente a questão de dispersão tudo isso foi analisado empreendimento a empreendimento estou à disposição deputado Caio França deputado Luiz Fernando no momento que quiser levar os nossos projetos levar o nosso zoneamento ecológico econômico junto com o nosso coordenador de planejamento e o nosso subsecretário Eduardo Trani vamos com o Gil Scatena vamos com o Trani mostrar tenho orgulho de mostrar o trabalho do zoneamento ecológico econômico até porque ele foi construído com a sociedade ele foi construído através de audiências públicas o Gil poderá enumerar aos senhores a vossas excelências todo todo o trabalho que foi feito com a comunidade para podermos chegar nesse zoneamento ecológico nesse estágio que estamos hoje um trabalho que vem de anos e que nós estamos intensificando para tê-lo de uma maneira rápida esse ano e com prazer com orgulho iremos levar mais essa conquista do nosso governo João Dória junto a infraestrutura e o meio ambiente porque é um grande plano diretor então eu acho que assim em breves palavras deputado nós seriam essas colocações obviamente todos os dados todos os recursos o senhor tem o acesso a toda a questão orçamentária toda a questão de execução até de repente mais na mão do que eu aqui que eu tenho toda a gestão do controle e eles estão totalmente à disposição dentro dessa linha agora eu reforço deputado licenciamento rápido não é licenciamento irresponsável dá para fazer de maneira celere objetiva racional porém sempre responsável se o meio ambiente está na secretaria cada grama que tem no estado está sob a nossa responsabilidade e nós temos que saber aquele impacto de cada empreendimento e como ele é recomposto para a sociedade ou então como pode ser com melhoria para a sociedade e é possível o desenvolvimento sustentável é possível conviver progresso e meio ambiente obrigado secretário queria passar o uso da palavra ao deputado coronel Nishikawa bom dia senhor secretário acho que é a primeira vez que nós estamos tendo um contato mais próximo né é sabidamente eu fui oficial do corpo de bombeiros trabalhei tanto na capital como aqui no ABC em que eu moro moro na cidade de São Bernardo onde o nosso amigo Luiz Fernando também mora nós fizemos um trabalho de certa forma meio assim até particularizado para ver o funcionamento dos piscinões e os locais em que há assoreamento na bacia hídrica aqui do ABC na capital a gente sabe que tinha vários bairros aí que viviam inundados cansei de tirar pessoas ilhadas no barco de borracha aqui no ABC a última chuva grande que deu tivemos em torno de nove nove dez mortos aqui no ABC com essa preocupação nós fomos fazer eu pedi para a nossa equipe percorrer toda a bacia hídrica aqui do ABC piscinões do estado e dos municípios porque tem piscinão tanto do estado como de município que são responsabilidade de cada um dos executivos aqui da nossa região o que nós notamos o assoreamento sistemático de toda a bacia hídrica aqui do ABC eu temo que se vier uma chuva com muita intensidade nós vamos ter outras perdas de vida e também de patrimônio que tem levado preocupação para muita gente nós apresentamos esse trabalho para o consórcio intermunicipal aqui do ABC que existe o nosso consórcio o Brandão que é o secretário executivo esteve no nosso gabinete apresentamos para ele ele viu a necessidade eu não sei se ele enviou o trabalho para o senhor eu entreguei um trabalho ou para o Vinhol ou para o Malufi não me recordo agora para entregar em vossas mãos não sei se chegou o nosso estudo nós temos um caderno de broxura que fizemos cada local foi pontuado locais assoreados tinha poucas poucos piscinões que estavam limpos então gostei de saber se isso vai ser providenciado a limpeza porque não adianta limpar o leito do Tietê e deixar aqui inundar essa é a minha preocupação a outra é os lixões da capital eu trabalhei em duas prefeituras na capital na época do Kassab a gente tinha preocupação de recolher lixo do descarte irregular que o pessoal fazia inclusive fazíamos a fiscalização dos locais dos ecopontos para poder verificar o que estava sendo descartado então eu não sei se o estado tem condições de implantar esse sistema de ecopontos e também continuando ainda desculpe voltar no mesmo assunto nós sabemos que o jabuticabal estava sendo licitado gostei de saber quando vai ficar pronto o jabuticabal e outra coisa a taxa de água da Sabesp eu tenho notado que apesar da gente manter um consumo baixo ela tem subido aqui em São Bernardo por exemplo subiu um pouco mais de 5% então gostaria de saber se foi mantido o valor original da taxa ou se foi aumentado minhas perguntas são essas parabéns pela sua apresentação e pelo seu conhecimento a gente viu que o senhor tem um excelente conhecimento aqui do nosso estado sobre meio ambiente e infraestrutura obrigado obrigado coronel eu aproveito até agradecer as perguntas e também queria aqui aproveitar que não o fiz saudar a nossa líder Carla Morando nosso líder Carlão Pinhatari muito bom vê-los saudar também que não tinha visto aqui o deputado Jorge do Carmo eu não tinha cumprimentado nem a nossa deputada Damares nem o nosso deputado Augusto perdão pela falha então eu queria agradecer a pergunta e dizer o seguinte com relação aos códigos nós junto com as prefeituras junto com as bacias temos feito essas determinações para que com recursos do país com recursos da própria geração da bacia possamos fazer esse trabalho posso olhar para o senhor e me comprometo a ver esse trabalho das bacias do ABC porém digo que nós já temos uma grande parceria com o prefeito Orlando Morando e São Bernardo do Campo temos junto com ele fez a questão da limpeza do piscinal Mercedes depois temos também junto com ele atuado no piscinão do passo uma obra maravilhosa ali no centro de São Bernardo concluído pelo nosso prefeito Orlando Morando temos trabalhado de forma conjunta e o jabuticabal coronel o jabuticabal é o sonho é o sonho de consumo de nós todos será o maior piscinão o senhor sabe melhor que eu o maior piscinão aqui do município ele será maior que o piscinão o charpe são 900 mil metros cúbicos a licitação já está em fase final já foi publicado a questão do do contra recurso no final está agora no extertor da licitação e então estamos trabalhando junto com Caixa Econômica através do Finasa para o financiamento estamos agora na Secretaria do Tesouro Nacional para a obtenção desse financiamento e aí obviamente eu peço a todos os deputados que puderem ter o acesso ao governo federal também que sejam nossos aliados na busca desses recursos para o nosso piscinão jabuticabal e nos rios trabalhando junto com os prefeitos coronel quando estamos com esses recursos do feído para o desassoreamento dos rios eu posso falar do Corrego Lagiado do Corrego Moji Córrego do Coro que são Córregos que já foram estabelecidas as parcerias com os prefeitos nós vamos juntos com o FEIDRO e vamos fazendo o que eu acho que é a maneira mais democrática de ser feita por relação a Sabesp houve de acordo com o contrato regulado pela Arcesp um aumento de 5% eu não sei se foi em março mas regulado publicado em diário oficial o reajuste que é a recuperação da inflação então somente reajuste não houve aumento ou acréscimo de qualquer outro item sim a recuperação da perda de acordo com os índices preconizados no contrato e regulados pela Arcesp todos eles publicados em diário oficial obrigado mais uma vez pelo apoio coronel e esse trabalho junto com os prefeitos é fundamental porque são eles que conhecem mais a região e podem nos ajudar junto com a melhor aplicação dos recursos do peídro que é um recurso que tem que ir para a manutenção manutenção é mandatória muito obrigado com relação ao ecoponto desculpa com relação ao ecoponto ele é um trabalho do município o lixo ele é municipalizado a prefeitura tem anulb que o senhor conhece muito bem nós do trabalho do Pinheiros estamos em parceria com a anulb trabalhando na questão de combate a ponto de descarte então toda a massinha do Pinheiros nós estamos combate a ponto irregular de descarte irregular de lixo junto às escolas colocando coletores fazendo com as crianças grafite nesses locais para que aproximar a população dos locais de coleta de lixo isso de uma maneira educacional e junto também com a prefeitura estudando uma melhor solução aqui na área próxima em mais para que também naquele local de transbordo possamos ter ali um parque o ecoparque que é o sonho inclusive do Edicinho da Anlurbe nós já colocamos a área vamos juntos construir a área não será problema a área já está disponibilizada junto com a Anlurbe e os seus parceiros nós estamos construindo esse projeto de maneira conjunta agora o estado não pode ser abarcar esse serviço porque é um serviço municipalizado o estado faz o papel de indutor de facilitador para que a gente e o elo de ligação entre esse desejo do tratamento correto e aquele que recolhe o lixo nós entramos dentro dessa linha de auxílio apoio instrução e educação obrigado 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 coronel nishikawa passo a palavra ao nobre deputado Adalberto Freitas muito obrigado presidente bom dia a todos que estão presentes na reunião virtual agradeço a presença o senhor me permite só corrigir uma falha ingressou agora como o secretário Marcos Penido havia alertado o nobre deputado Jorge do Carmo membro também da comissão de infraestrutura e eu esqueci de saudá-lo devolvo a palavra mas eu posso deixar que eu faço isso pelo senhor que o Jorge do Carmo é um grande amigo meu também estou comentando para você já que você não teve eu faço as vezes bom voltando comento ao nobre secretário Marcos Penido que gentilmente para todas as atividades que ele tem para estar aqui com a gente comento também o presidente Luiz Fernando deputado Caio França também aqui presente aos demais deputados que estão aqui ao Carmo Pinatari também o líder do governo que também sempre nos ajuda e cumprimento também a deputada Carla Morando e estendo o cumprimento a todas as demais deputadas que aqui estão presentes representando a força da mulher aí na Assembleia Legislativa e nas comissões também muito obrigado por isso de todos secretário eu quero também fazer aí um agradecimento especial como falei no começo fora da reunião a toda a atenção que o senhor tem dado lá para o nosso mandato atender nas suas estações o senhor sabe que eu sou aqui da Zona Sul sou da região da Capela do Socorro o fundão da Zona Sul onde temos ali toda a área de preservação ambiental então nós temos muitos problemas com essas questões aí da mata preservação e tudo mais e graças a Deus aí por intermédio até cumprimento também lá o secretário o Glaucio a Torre Pena que tem muitos atende bem quando vamos até lá quando íamos agora virtualmente a gente tem solicitado lá e temos sendo atendidos aí é contente então agradeço a sua gentileza e em outra ocasião também quero aproveitar aí como o deputado Luiz Fernando falou que o senhor é o super secretário e realmente ouvir a estrutura toda da apresentação que o senhor faz aí realmente é muito grande um negócio gigante mas eu tenho certeza que o senhor com a sua competência está tocando bem com certeza nós temos esse secretário aí que está nos ajudando Presidente eu queria só fazer uma seguinte indagação para ver como estão as coisas porque como o deputado Luiz Fernando falou em uma pergunta dele com esse negócio da pandemia mudou tudo a situação nós tínhamos as coisas vinham num ritmo e realmente mudou a vida do mundo todo mudou nessa vida mudou tudo você sabia o seguinte em frente ao projeto Rio Pinheiros novo de que forma está sendo feita a fiscalização dos esgotos clandestinos da cidade do Rio e qual o planejamento apresentado da parceria da secretaria com a Sabesp para tocar esse trabalho do Rio Pinheiro do projeto Rio Pinheiros novo essa era a minha pergunta obrigado deputado Adalberto o nosso Rio Pinheiros é o nosso marco é o nosso ícone ele continua com o seu cronograma para o final de 2022 dentro da nossa meta do DBO de 30 ou seja com o Rio Limpo o Rio com oxigenação junto com a Sabesp todos os contratos que nós fizemos todas as licitações que nós fizemos nós fizemos com os recursos garantidos não podemos esquecer que o Rio Pinheiros ele é uma afluente do Rio Tietê então ele entra dentro do grande projeto do Tietê que é a responsabilidade da Sabesp responsabilidade da Sabesp também a questão do saneamento básico da Prefeitura de São Paulo porque nós temos um contrato com a Prefeitura de São Paulo então estamos somando essas ações objetivando nós viemos aqui dentro da visão do governador João Doria vice-governador Rodrigo Garcia nós temos que ser focados temos que ser objetivos temos que buscar resultado então fechamos nessa bacia são 3,3 milhões de pessoas que nós temos ali são já identificados deputado Adalberto 513 mil economias 513 mil pontos de descarte irregular ou seja ou de descarte de esgoto sem a devida coleta e o envio para o 513 mil pontos já estão identificados e esses contratos de resultado já estão buscando nós temos cerca de 90 mil pontos clandestinos já dentro do cheira do cheira esgoto já também colocado para as localizações desses esgotos clandestinos infelizmente até de gente de bem viu deputado Adalberto as vezes as pessoas falam só das comunidades não é não viu tem gente boa que a gente está tendo que buscar o esgoto e isso está sendo feito como o contrato deputado ele é por resultado o interesse da empresa é de ligar o esgoto ela se tiver dificuldade ou não ela se vira porque ela só vai buscar se tiver ela só vai receber se tiver esgoto então esse controle está sendo feito e naqueles locais onde por questões legais inclusive nós não podemos entrar nas áreas de invasão nas áreas irregulares não há como a Sabesp entrar em área irregular há que se fazer a regularização com de área primeiro e onde é possível nós estamos junto com a Secretaria da Habitação trabalhando no programa Cidade Legal para que a gente possa cada vez regularizar mais e aonde regularizar nós possamos entrar com o saneamento para esses locais nós temos aquelas cinco estações de recuperação de qualidade de água essa sim ainda não contratadas deputado mas com licitação fechada e a previsão de assinarmos entre o dia 17 e 30 de julho essas cinco estações onde iremos também coletar mais de mil litros por segundo de esgoto que irá ser tratado no próprio córrego ou seja naqueles locais que nós não vamos temos a solução para tratar a Jusante abaixo e o outro nós iremos buscar cerca de somando os clandestinos com aqueles identificados que a rede da Sabesp tem que chegar e coletar nós temos cerca de 600 mil ligações a serem feitas dentro do nosso planejamento até final de 2022 Sabesp não é parceira deputado Sabesp é uma empresa subsidiária da nossa secretaria ou seja os objetivos são os mesmos estamos aqui juntos para fazer qual é a importância dessa secretaria está colocada porque a EMAI faz toda a gestão elétrica do Rio está aqui nessa secretaria a CETESB cuida da parte de licenciamento de gestão de garantia da qualidade está aqui nessa secretaria o DAE é o responsável pela questão de enchente de combate a enchente de níveis e manutenção conservação dos nossos corpos está aqui nessa secretaria e a Sabesp está aqui ou seja para um projeto dessa magnitude do Rio Pinheiros desse desafio do Rio Pinheiros nós temos aqui a força do saneamento e do meio ambiente colocadas dentro de uma única junção para que todos trabalhem dentro do mesmo objetivo eu agradeço a explicação muito obrigado deputado peço licença para o nosso presidente só para cumprimentar também o pessoal nosso da rede Alesp que tem a equipe toda que está nos ajudando a transmissão ao vivo e aos nossos assessores também que estão acompanhando pelo YouTube uma vez que não podem estar presentes aqui estão pelo YouTube lá estou estando com o compromisso a todos eles muito obrigado Obrigado deputada Alberto Freitas quero passar a palavra para a excelentíssima senhora deputada Mônica Seixas Bom dia a todos bom dia senhor secretário bom dia colegas secretária eu sou Mônica eu fui eleita por um mandato coletivo o senhor deve conhecer muito uma co-deputada nossa que é muito participante na sua pasta que é a Cláudia Visoni e a gente sempre quando o senhor vem a gente pergunta sobre tratamento de esgoto e eu vou ter que voltar e retomar a pergunta do meu colega anterior porque a gente também está bastante entusiasmada mas preocupada com o programa de disposição do Rio Tietê e do Rio Pinheiros porque a gente sabe que antevém a disposição a coleta e tratamento de esgoto um item que o senhor estava falando agora há pouco a situação dos mananciais sobretudo aqui na região metropolitana bastante preocupante a gente acha do nosso ponto de vista que a gente corre o risco de sofrer com a qualidade de abastecimento de água tal qual o rio se a gente não começar de fato a coletar esgoto um problema são moradias irregulares ocupações de moradias algumas populares outras não Itapecerica da Serra por exemplo os moradores apontam que há ocupação de condomínio de luxo enfim em áreas de represa e etc eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o índice de coleta e tratamento de esgoto da Sabesp onde há tratamento e coleta regularizada eu queria que o senhor me falasse um pouco mais sobre a cidade legal até assumindo aqui que eu não conhecia e gostaria de conhecer e queria perguntar qual é o plano para retirar essas ocupações e no caso de ocupação de moradia mais de condomínio de luxo a ideia também é regularizar qual é o plano geral porque se a gente não tem coleta e tratamento de esgoto nessas ocupações de moradia a gente não consegue vencer a coisa do tratamento de esgoto e da poluição da água e também seria importante recuperar a vegetação na área de várzea das represas dos mananciais etc e aí queria ouvir um pouco do plano então para a recuperação de vegetação Deputada obrigado pelas perguntas com relação ao tratamento de esgoto a Sabesp como eu coloquei nós temos em torno de 76% de tratamento nos 375 e os programas nossos os programas nossos de universalização na busca da nossa meta até 2033 era até 2034 aqui para a capital mas agora com a nova lei 2033 para que possamos ter essa universalização com relação aos locais e aí é o trabalho do Tietê e do Pinheiros como eu falei o Pinheiros está inserido dentro do programa Tietê então nós temos todo esse programa que eu discorri o programa Tietê não parou mas esse ano nós entregamos o ITI-7 o ITI-7 que é um grande interceptor que manda 1,2 mil litros por segundo de esgoto de toda a região central região do Pacaembu região de Santana e ali Casa Verde ele manda todo esse esgoto também para Barueri acompanhando o Tietê nós temos o programa do ITI-2 que ele fica ali na região próximo ao Center Norte que é um outro coletor de busca de interceptor de encaminhamento do esgoto para a a a a nossa estação de tratamento e o que é muito importante deputada a Sabesp fechou o contrato com Santo André e fechou o contrato com Guarulhos Guarulhos era um município em que praticamente 100% do esgoto era lançado sem tratamento nós já regularizamos a questão do rodízio ano passado acabamos com o rodízio no fornecimento de água e temos o compromisso de este ano estar encaminhando para tratamento 40% do esgoto coletado em Guarulhos e o início agora em Santo André o Santo André nós esse ano ainda devemos cair em 10% porque existe uma questão de rede de colocação mas é é é a despoluição deputada não no rio é a despoluição para não chegar no rio é é uma visão de saneamento básico se nós formos olhar só o rio nós nunca vamos terminar porque nós tiramos imediatamente está entrando então nós temos que não deixar entrar então o Tietê como é que nós vamos fazer continuar o trabalho na capital na forma que está sendo feita buscar Guarulhos buscar Santo André temos feito trabalho com Moji Moji aperfeiçoou as suas estações é serviço municipal mas junto com o perfeito Marcos Melo nós temos feito um trabalho da garantia da qualidade desse lançamento isso para que a gente possa estar caminhando para essa universalização com relação aos mananciais conseguimos fechar com a prefeitura a retomada da OIDA operação integrada defesa das águas para que possamos fazer a proteção dos mananciais coronel de Chicala que foi subprefeito no tempo do Kassab entende conhece bem esse trabalho que tem que ser feito com segurança pública deputada aí não é um trabalho de meio ambiente aí é um trabalho muito de segurança pública que nós precisamos ir combater as invasões nos locais em que a ocupação é irregular e nós podemos entrar nós entramos com saneamento na questão do condomínio de luxo nós temos que estar junto com a prefeitura quem licenciou esse condomínio não se pode fazer licenciamento sem um tratamento de esgoto a senhora me perdoe mas um condomínio a primeira coisa que deve ser implantada é a infraestrutura ele começa pela infraestrutura para depois construir a casa então se há uma autorização para se construir condomínio de luxo e cabeceria da serra há sim que questionarmos qual foi o licenciamento com relação a preservação dos mananciais nós temos e estamos discutindo sim toda essa proteção principalmente aqui em todo o nosso manancial da cantareira que são uma série de represas na garantia do distanciamento do mínimo de 30 metros chegando até 100 metros conforme a qualidade e o tipo do espelho para que a gente cumpra aquilo que está estabelecido no código florestal de preservação e junto com as prefeituras fazer essa recomposição aonde a Sabesp atua essa recomposição vegetal ela faz parte do nosso trabalho quando nós estamos junto com as prefeituras nós buscamos essa parceria com as prefeituras para podermos fazer mas nos mananciais atendidos pela Sabesp nós estamos buscando e junto com a operação integrada defesa das águas a busca dessa recuperação dessa ação dentro da proteção e aí também com segurança pública com relação ao Cidade Legal ele é um projeto que eu posso falar um pouquinho porque eu fui secretário da Habitação trabalhei muitos anos na CDHU é um projeto da Habitação de regularização fundiária aonde a partir do momento que há essa regularização há esse loteamento inclusive na anteontem junto com o nosso vice-governador Rodrigo Garcia secretário de gestão Mauro Ricardo podemos estar discutindo metas inclusive com a Habitação existem metas audaciosas com relação a essa regularização ele está o trabalho junto com o Flávio Amari e o subsecretado Fernando Marangoni é um trabalho lindo de regularização e aí a gente pode entrar agora o saneamento ele vem junto com a regularização então a hora que esse trabalho nós estamos fazendo de uma maneira conjunta inclusive foi por todo um diagnóstico que o Fernando Marangoni parou principalmente está evoluindo na questão da identificação dos pontos sem abastecimento para que também possamos de uma maneira planejada estruturada chegar nesses locais agora para que possamos entrar com o saneamento há que se ter a regularização fundiária e aonde for ocupação irregular junto com a habitação eu fico muito triste de ver que o governo federal parou de investir em habitação popular isso me corta o coração eu tenho habitação popular na minha veia fundo de garantia existe para isso só me perdoe o fundo de garantia ele tem que ser uma alavanca para o saneamento básico e para habitação popular essa é a função do fundo de garantia esse dinheiro não é para ficar rendendo só me perdoe esse dinheiro é para ser convertido em geração de renda de emprego de casa de saneamento essa é a função do fundo de garantia e corta o coração não tem agora a senhora também coloque-se no nosso lugar nós vamos no lugar temos uma invasão temos uma colocação nós vamos retirar as pessoas ok aonde vão essas pessoas deputado nós temos que ter um trabalho integrado nós temos que trabalhar junto de uma forma sistêmica não pode parar não habitação não pode ser um programa assistencialista habitação ela tem que ser um trabalho de dignidade e retorno há que se ter o pagamento por tudo aquilo que tem todo mundo tem que pagar quem não tem qualquer um de nós aqui ou paga por nossa moradia ou paga aluguel isso é a regra não pode se dar minha casa minha vida infelizmente pereceu por não haver retorno do pagamento se tivéssemos um retorno e eu posso falar um pouco pela cdhu que eu conheço o retorno toda a parte de gestão todos os custos da cdhu são todos pagos inclusive investimento com o retorno das prestações há que se pagar o valor justo a cdhu é 15% da renda daqueles que ganham até três salários não se pode dar infelizmente um programa lindo um programa lindo não está tendo desenvolvimento e esse programa é fundamental para que a gente possa proteger os nossos mananciais se nós não tivermos local digno para colocar essas pessoas desculpe o tema mas nós vamos estar enxugando o gelo porque ela vai sair do lugar A vai para o lugar B e o lugar B por óbvio também não terá saneamento então precisamos olhar essas e precisamos do apoio da 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 Assembleia precisamos do apoio de todo o legislativo nacional para que os recursos do fundo de garantia voltem a serem investidos em habitação popular em saneamento básico agradecer a nobre deputada Mônica Seixas chamar agora para fazer uso da palavra o presidente da comissão de meio ambiente da Assembleia Legislativa o nobre deputado Caio França tem que abrir seu microfone Caio perdão só me permite Caio França mas eu não posso perder a oportunidade eu estou vendo o Sebastião Santos no carro olhando ele deve estar olhando os bois dele crescendo engordando ele está vendo pasta olha lá que beleza olha lá é Sebastião só vendo os bois engordando coisa boa eu não podia perder a oportunidade desculpa deputado está fiscalizando a Sabest muito bem a palavra deputado Caio França desculpa deputado Caio imagina também cumprimentar o senhor fico feliz em vê-lo com saúde e bem espero que esteja bem a família também eu vou direto as perguntas secretário também são duas relacionadas ao tema de licenciamento e uma outra envolvendo saneamento básico bom existe um licenciamento na CETESB a respeito de uma usina termoelétrica da empresa Terracom aqui na Baixada Santista o conjunto de secretários aqui da Baixada de Secretários do Meio Ambiente formaram tem um fórum que eles debatem impediram que eu processe para o senhor a preocupação deles com a falta de informação a respeito desse tema para que a sociedade possa estar incluída nesse processo teve um desgaste muito grande em relação a esse mesmo assunto em Peruíbe o colega deputado Luiz Fernando já falou a esse respeito eu gostaria de saber se o secretário tem alguma informação sobre esse tema em que fase que está e como podemos proceder para poder melhorar essa interlocução outra pergunta também a respeito de licenciamento eu recebi há algum tempo já um pedido do vereador Akira que é de Rio Grande da Serra para uma audiência pública que já foi aprovada nessa comissão para dar mais transparência também ao centro logístico do Campo Grande que ficará em Paranapiacaba na divisa entre Santo André e Rio Grande da Serra parece que o processo está judicializado mas eu queria saber se a CETESB nesse caso de judicialização ele arquivou esse processo ou se ele aguarda a decisão judicial para retomar o licenciamento desse empreendimento que é bem grande e tem algum tipo de polêmica porque envolve um espaço gigantesco de algum tipo de futebol a comunidade acadêmica já tratou de falar do assunto também voltando a falar é a respeito do centro logístico de Campo Grande em Paranapiacaba o senhor falou aquele anterior é do Andaraguá o senhor falou? não, não, não Andaraguá não é uma usina termoelétrica não, não da Terracon e o outro é o Campo Grande Terracon exatamente tá, tá, tá esses dois e aí secretário o senhor deve ter acompanhado também aqui no Guarujá na Baixada Santista nós tivemos um problema muito sério de abastecimento de água em relação a Sabesp e o senhor sabe muito bem que a água além de fundamental do nosso dia a dia nesse período ainda de crise por conta do coronavírus ainda mais por conta da higienização das mãos e outras coisas mais a Guarujá foi uma das cidades que recentemente também assinou o seu convênio uma cidade importante para Sabesp pela quantidade de moradores pelo que representa eu gostaria de entender melhor qual o motivo disso tudo o prefeito fez um artigo bastante indignado com isso a gente foi solidário a ele a essa situação o Guarujá tem um histórico de problemas com relação ao abastecimento de água assinou esse convênio como disse não faz muito tempo crente que com isso teria mais segurança jurídica e mais investimentos a Sabesp eu queria também ouvir do senhor a esse respeito e para concluir apenas uma questão de opinião tem um projeto de lei aguardando definição na comissão que eu presido a comissão do meio ambiente e desenvolvimento sustentável projeto do meu colega Rogério Nogueira é o 736 que proíbe o fornecimento de copos pratos e talheres de plásticos em todo o estado de São Paulo eu gostaria de ouvir a opinião do senhor a esse respeito também são esses quatro questionamentos e agradecer a gentileza da presença o senhor é sempre muito solícito conosco deputado Caio obrigado mas o senhor me permite só uma observação quando eu estava respondendo ao deputado Adalberto deu uma convulsão ao meu pessoal aqui da imprensa da Miconicano eu falei ou talvez com a deputada Mônica que eu falei que a questão do da questão do esgoto quando eu falei assim que os condomínios que isso não é só que o senhor não tem esse problema em comunidade tem uma comunidade urgente de bem urgente de bem que eu quis dizer bem financeiro pelo amor de Deus não interpretem de maneira equivocada veio aqui uma retribuição no Youtube só pra colocar quando eu falo eu falo bem financeiramente quer dizer não é pra fazer uma distinção pelo amor de Deus não existe a pessoa não é melhor ou pior pelo lugar que ela vive o bem que eu falei é o bem financeiro pelo amor de Deus respeito total as pessoas pelo amor não gostaria nunca que houvesse essa essa distinção e quem me conhece sabe que eu tenho uma vida dedicada ao trabalho junto à comunidade então o meu respeito e a consideração é enorme então só pra zerar essa dúvida quando o bem é bem financeiro é bem financeiro é bem financeiro de dinheiro tá e é por empreendimento de dinheiro que é aquilo que eu falei tem pura obrigação de começar pelo saneamento não pra fazer a casa bom voltando aqui ao tempo até a RACOM secretário secretário só pra pra concluir também acho que foi dá pra compreender todo mundo compreendeu a sua fala assim a esse respeito pra concluir então só mais uma pergunta que o senhor também falou sobre o Valo Grande o senhor deve conhecer esse projeto que fica na Barra Iguap uma população que aguarda muito essa obra que tinha um encaminhamento pra ela eu fiz vários questionamentos sobre isso no Vale do Ribeira a obra da barragem no Valo Grande eu gostaria também de saber melhor sobre essa obra que PEC está se tem alguma expectativa de que a gente consiga realizar essa obra tão esperada por toda a comunidade que vive no Vale do Ribeira em especial ali é igual a pilha comprida pra concluir ótimo deputado então só pra colocar Terra Col nós não estamos falando de usina termoelétrica nós estamos falando de uma usina de recuperação de energia é ali do lado onde está o aterro sanitário onde tem aquele aterro sanitário tem até um espaço já determinado pra se fazer uma URI ou seja pegar o lixo e transformar o lixo em energia dentro do aterro sanitário e com menos emissão ainda do que os gases de um aterro sanitário nós não estamos falando de uma usina termoelétrica estamos falando de uma unidade de recuperação de energia estamos falando de tratamento de resíduos sólidos e esse projeto ele está sendo analisado dentro da de todas as fases aqui da CETESB em comunicação recebendo material devolvendo material junto ao empreendedor para todo o entendimento e a garantia e obviamente essa licença prévia deputado ela passa pelo CONSEMA ela não será emitida pela CETESB nem nenhum técnico todos os técnicos de todas as áreas envolvidas na diretoria C na diretoria A e na diretoria de qualidade do ar ela será será feito um relatório e esse relatório será apresentado ao CONSEMA nesse momento o que está sendo feito é troca de informação é o pedido de licenciamento sendo verificado para que possa tecnicamente ser visto agora não se trata de unidade termoelétrica se trata de um projeto de recuperação de lixo que é fantástico o sinal só para colocar Campo Grande deputado eu tratei duas vezes desse assunto eram três áreas A, B e C numa das discussões já eliminou a área C a questão de Paranapiacaba esse é um projeto também que será discutido por muito tempo ainda tem questões técnicas tem questões de preservação tem questão viária é um projeto que está muito na fase técnicos trocando informações e ele ainda tem muita coisa a ser mexida corrigida atendida e é outro deputado que de maneira nenhuma é o empreendimento de uma licença de uma penada é um projeto que tem que ser exposto à sociedade junto ao CONSEMA para que possa ser discutido com todo esse impacto e a hora que terminar todo esse estudo a CETESB irá apresentar o seu laudo técnico e se favorável ao empreendimento se favorável ao empreendimento com todo o impacto que ele gera com toda a mitigação e com toda a compensação que se fará necessária na eventual implantação mas da mesma forma repito ao senhor será um tema de discussão junto à sociedade com isso ele está judicializado correto secretário ele está judicializado? tem uma judicialização tem uma judicialização como eu falei ao senhor eu tratei duas vezes desse assunto conhecendo e uma das áreas nós descartamos aí quando ele vai para o termo técnico deputado eu me abstenho de comentar porque eu entendo que os técnicos tem que ter 100% de liberdade para analisar e avaliar por exemplo quando eu coloco que nós queremos fazer sim unidade de recuperação de energia e dar o tratamento de resíduos sólidos essa é uma meta agora essa unidade ela tem que compreender tem que atender tudo tecnicamente então a gente coloca a meta mas para se chegar lá os técnicos da CETESB todo o seu corpo técnico tem 100% de liberdade para analisar dentro de tudo aquilo que está colocado dentro da nossa legislação e a apresentação do CONSEMA onde se faz a discussão com a comunidade e conforme o tamanho do empreendimento ele deve ser precedido de audiências públicas tudo isso é dentro daquilo que está na lei Guarujá deputado eu conversei com o Sumam ele está preocupado ele está foi feita a assinatura do contrato sim agora o senhor há de convir comigo que nós temos que fazer ali aquela principalmente daquela cava naquela pedreira que tem a grande reservação do Guarujá serão 5 milhões de metros cúbicos de reservação que irá garantir a segurança híbrida agora deputado nós assinamos esse contrato ano passado nós temos que fazer todo o investimento não adianta eu fazer aqui trabalhar com a cava e não ter condição de abastecimento não ter o bombeamento não ter então é um planejamento integrado dentro do Guarujá nós estamos trabalhando na questão do esgoto nós estamos trabalhando na questão do abastecimento hoje mesmo eu discuti com a Arcesp essa questão da 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 do documento encaminhado pelo Voltersson quer dizer tudo isso está sendo visto é agora é da mesma forma nós assinamos Cubatão assinamos vamos comemorar Cubatão agora comemoramos e a Bela nós já vamos dizer que no próximo verão acabou o problema não é assim são investimentos parrudos que a Sabesp tem todo um planejamento junto com a Arcesp toda a forma de amortização desses investimentos desse patrimônio como ele é feito agora são trabalhos de fôlego então eu reconheço eu reconheço eu sei que não é da noite para o dia até na questão da assinatura do convênio o que eu falo só para reforçar não precisa se estender mas é que esse problema não foi hoje nem ano passado ele é um problema recorrente há muitos anos no Guarujá a gente sabe que no verão nós vamos ter mais gente nos fins de semana de feriado prolongado também acontece isso Guarujá é uma cidade litorânea turística e que tem esse problema com a Sabesp há algum tempo então eu compreendo é só para reforçar que é uma comunidade Guarujá tem muitas comunidades também que dependem muito do abastecimento de água e infelizmente nós tivemos muitos problemas em relação a isso eu compreendo que não é da noite para o dia mesmo e a gente reforça aqui o pedido para que isso possa acontecer o quanto antes seja a Cava seja outros investimentos que sem dúvida a cidade clama por uma segurança de abastecimento de água tão importante para todos o que nós temos feito deputado Caio eu concordo plenamente nós temos que garantir o abastecimento tanto que eu estava falando com a SESP hoje a nossa agência reguladora sobre esse tema quando chega próximo do verão a gente muda todo o nosso sistema de bombeamento é feito todo um reforço de bombeamento dos boosters para aumento da pressão aumento da garantia no Guarujá justamente porque a gente sabe que no apartamento que mora um vão passar a morar cinco e às vezes até 15 né deputado o senhor conhece bem principalmente próximo do Reveillon assim há um um fluxo muito grande de pessoas então há um consumo muito maior então é feito todo esse trabalho se o senhor verificar o verão desse ano teve muito menos problema que o verão do ano passado nós estamos tendo uma questão pontual agora que nós estamos discutindo o porquê do que aconteceu mas a gente faz toda essa proteção a gente faz todo esse trabalho preventivo no verão para que a gente possa aumentar toda essa carga e dar essa garantia desse sobre consumo e o ponto atual está sendo discutido com a SESP e a SESP para termos todo o entendimento o Valo Grande Valo Grande nós temos a história já discutimos discutimos inclusive deputado federal Samuel Moreira teve conosco discutindo a questão do Valo eu entendi perfeitamente da ligação que foi feita foi feita como se fosse um my pass cortando isso assoriou e toda a questão de de problemas de enchentes nós estamos junto com toda a questão do recurso esse nós temos que buscar financiamento estamos fechando esse projeto não é um projeto simples ele tem algumas coisas de detalhes técnicos para que a gente possa buscar financiamento vamos precisar de reforço financeiro para poder colocar esse projeto de pé mas é sim um projeto primordial até porque nós temos o nosso vale do futuro né deputado que nós temos que estar lá atuando e garantindo também essa qualidade e é uma missão que nós temos que buscar sim ele está na nossa vista mas não vou dizer para o senhor que é uma coisa que já é para já nós temos que estar concluindo toda a ação o projeto precisou precisa de correções e a busca dos devidos recursos para que a gente possa fazer frente a ele e o projeto do nosso deputado Rogério Nogueira o PL 736 ele é ambientalmente ele é perfeitamente correto a questão do plástico a questão do garfo agora nós temos que entender a forma de fazer isso a forma de substituição nós também não podemos hoje suprimir essa indústria existe uma indústria que faz isso existe então nós temos que saber como fazer como fazer essa transição como fazer essa adequação eu simplesmente proibir nós vamos gerar um grande problema eu particularmente deputado tenho até raiva quando o senhor sabe que a gente às vezes vai em festa de churrasco e aquele garfinho aquela faquinha de plástico você pega quebra o garfo quebra a faixa uma tristeza não ajuda muito mas existe uma indústria existe empregos existe toda uma loja e existe uma questão nós temos que trabalhar também na questão da educação ambiental nós não podemos simplesmente eliminar nós não podemos simplesmente tirar nós temos que ver a forma de fazer essa substituição de maneira equilibrada por exemplo o RGOV que o senhor viu na apresentação que nós fizemos é toda uma substituição de tudo que tem no Palácio Bandeirantes por material reciclável substituição do plástico por reciclável por óbvio na nossa secretaria nós não usamos por uma questão que nós já substituímos por reciclável mas isso tem que ser uma coisa feita aos poucos uma mudança brusca não só nós vamos ter dificuldade no atendimento como nós vamos ter também um prejuízo a toda uma indústria que tem atrás como podemos fazer essa transformação como isso pode ser feito de forma conjunta eu sou mais pela educação eu sou mais pela construção a intenção do deputado é nobre é nobre é nobre mas há que se ver todo o contexto em que nós vivemos obrigado penido prazer em revê-lo amigo prazer é todo meu Caio agradecer o nobre presidente da comissão de meio ambiente nosso querido deputado Caio França queria já passar a palavra ao meu querido colega de bancada importante liderança da zona leste de São Paulo do Vale do Tietê e a minha preocupação penida é que ele está tomando o estado inteiro né doutor Jorge do Carmo o senhor tem a palavra obrigado seu presidente cumprimentar a vossa excelência né nosso meu colega de bancada também presidente da comissão de infraestrutura cumprimentar o nobre deputado Caio França né também presidente da comissão de meio ambiente e as minhas colegas e colegas deputados cumprimentar a vossa excelência secretária da alegria de participar dessa reunião com as minhas escusas que eu estava sem conexão na internet e aí acabei não acessando o link não conseguindo por isso não participei da reunião desde o início peço desculpa aos colegas e a vossa excelência quero também pedir as minhas escusas se eventualmente algumas questões que eu vou tratar aqui perguntar se já foi respondida nessa reunião peço sua paciência aí eu quero ser obrigado deputado secretário eu quero falar daquela situação lá da região do Altietê Altietê é o desossoreamento né a necessidade de fazer o desossoreamento do Rio Tietê naquela região lá desde o Itaim Paulista desde São Miguel Paulista até Itacoaquecetuba onde não pode ver água chuvas que logo enche deixa a família deixa aquele pessoal lá em situação calamitosa por vezes todo final de ano no período de chuvas a pergunta é né a primeira pergunta é existe recurso e previsão né o DAE a secretaria é com recurso do FEIDRO pra desossoreamento e pra construção lá do de um poder que também se faz necessário e parece salvo melhor juízo já tem um projeto ali na região do Jardim Fiorello Vila Sônia e aquela região do Altietê aquela aquela parte mais acima de passando o limite de São Paulo essa é uma essa é uma pergunta existe também você também já respondeu pra mim eu enviei um ofício sobre o poder do Itaim sabe-se que aquele pôr do Itaim que já era pra ter concluído o ano passado a obra pra evitar aquele transtorno que também acontece todo ano é a previsão segundo a excelência de conclusão no mês de julho do corrente ano claro no próximo mês nesse mês começa hoje a pergunta é tem muita coisa pra fazer lá ainda eu estive lá semana passada vi que aquela obra tem muita coisa tomara que consigamos aí concluir pra que nas próximas chuvas nas próximas chuvas aquele povo não passe mais por aquele transtorno que vossa excelência tem conhecimento e por fim secretário ali também foram removidas salvo o melhor juízo 145 famílias pra permitir a construção da obra até porque também pra ser necessário desassoriar desadensar pra que as pessoas pudessem ter um lugar seguro existe já eu sei que já tem uma definição qual é a previsão dessas famílias serem alocadas serem colocadas em um apartamento ou numa moradia que o estado certamente junto com a prefeitura de São Paulo pode ter resolvido isso aí então essas questões incomodam bastante os moradores daquela região aquela ponte da Vilani ali divisa com Guarulhos e São Paulo aquilo ali é um transtorno é um caos eu vi essa semana secretário que o prefeito da cidade de São Paulo remover o recurso das enchentes daquela região ali se a gente precisa de mais obra mais investimento então inclusive oficiei o prefeito da cidade de São Paulo porque eu não acho coerente nem correto remover recursos de uma área tão sensível como essa questão das enchentes era isso seu secretário eu quero espero que o senhor se já respondeu tenha um pouquinho de paciência para responder eu preciso levar essas informações nobre deputado presidente da comissão da infraestrutura também é um atuante naquela área ali inclusive é o coordenador da frente da frente parlamentar que eu sou membro também lá em defesa do Pantanal das melhorias daquela região então era isso agradecer a oportunidade e dizer da alegria de tê-lo numa reunião ainda que virtual mas necessária muito obrigado deputado eu que agradeço a oportunidade muito obrigado pela gentileza com relação ao desacionamento como eu falei ali o Altietê nós temos junto junto com os prefeitos os prefeitos de Suzano com o prefeito de Itacoa com o prefeito de Mogi eu fui por duas oportunidades eu fui no consórcio discutimos essa questão dos desacionamentos os contratos de desacionamento que as licitações que estão sendo colocadas agora pelo FEIDRO são na grande maioria ali no Alto Tietê também em parceria com a Prefeitura de São Paulo vão estar aqui atuando no Correio Lagiado que tem uma demanda muito grande por isso então junto com os prefeitos nós determinamos estamos com as licitações recursos feitos sendo colocados o lote que o senhor comentou do Tietê a gente chama de lote 3 que ele vai até ali o Correio Três Pontes que é a divisa com Itacoaquecetuba e esse lote 3 nós estamos fazendo estamos fazendo o trabalho dentro de uma lógica dos recursos disponíveis porém ali é onde nós temos a parceria com o DH que são esses 100 milhões de reais do BNDES que estão em fase avançada dessa discussão para exclusivamente recursos para desassoneamento inclusive por isso que é com o DH não posso fazer mais nada se eu quiser plantar a grama do lado aí eu tenho que buscar eu o recurso é para trabalhar no Rio na Calha do Rio no desassoneamento do Rio então nós estamos buscando com muito afim com muita dedicação esse nosso financiamento ontem tratando junto com o nosso superintendente do DAE o nosso doutor Fernando Loduca esse tema para que a gente tenha isso resolvido e também uma parceria para a questão dos piscinões aqui da região o pôlder novo deputado não tem pôlder novo vamos deixar claro eu posso falar um pouquinho do pôlder do Jardim Romano porque eu era secretário de obras do doutor Gilberto Kassab e na época que teve aquela enchente lá fui eu que trabalhei naquele pôlder do Vila Romano que nós tivemos ali eu construí junto construí aquele tempo recorde em seis meses aquele pôlder que ficou fantástico aí ele continua para o pôlder da Vila Itaim que é aonde cessa todo esse trabalho de concessão e pôlder não dá para fazer pôlder em tudo quanto é lugar o pôlder senão nós vamos transformar a nossa região lá numa Holanda que nós vamos dar para países baixos toda a água vai estar sendo direcionada para o pôlder para jogarmos em piscinões outras ações para serem tomadas e feitas o desassolhamento é muito importante dentro delas pôlder e termina assim deputado são quatro e meio milhões esses quatro e meio milhões eles estavam aí para a liberação foram liberados semana passada ele está na fase do extertor dele é fase final mesmo e a empresa agora que nós temos o recurso tem toda a intenção de fazer nós tivemos junto com a empresa aqui pedimos uma agilidade nisso para terminar agora esse ano ele já funcionou viu deputado ele funcionou ele minimizou bem o impacto nós inclusive fizemos também depois abrimos uma vala ali que entra dentro do parque ecológico do Tietê que nós conseguimos fazer um contrato balanceamento disso junto atuando junto a prefeitura a prefeitura de São Paulo e deu um equilíbrio bom dentro do que se pode ali fazer Vilani deputado esquece Vilani aquela ponte aquele local ele está na cota do rio o nível onde as pessoas vivem é o nível do rio chover um pouco aquela pista eu conheço um pouco a gente sai ali da Ayrton Senna desce por lá desce aquela saidinha atrás do posto de guarda desce atrás daquela saidinha do posto de guarda ali deputado é no nível a família está aqui o rio está aqui eu não tenho como baixar a cota do rio é a cota dele subir um pouco ele invade então ali tem um problema seríssimo ali existe um problema que não tem se não for por um outro tratamento ali naquela região ali não tem não tem solução técnica para poder combater ali então ali tem um problema ali o senhor conhece bem a Varja está aqui e as pessoas moram aqui claro com uma pequena diferença de nível que hoje até o esgoto corre para ali mas é muito pouco deputado subir um pouco ela vai o prefeito de São Paulo está investindo sim em infraestrutura tem até eu falei ontem com o secretário Vitor Ali aí tem mais cinco piscinões que estão sendo realizados ele tem está sendo feita as obras eu não posso dizer com relação ao orçamento porque eu desconheço mas a prefeitura de São Paulo tem trabalhado e as 145 famílias deputado eram para ter mudado em maio o empreendimento do Minha Casa Minha Vida não ficou pronto ele deve ficar pronto esse mês pelo menos na nossa projeção junto com o secretário João Farias para que essas 145 pessoas mudem e elas estão ainda recebendo auxílio aluguel tivemos que estender inclusive o convênio nosso com a secretaria da habitação do município para que pudéssemos pagar esse auxílio aluguel e aí eu volto aqui dentro naquilo que nós conversamos com a deputada Mônica como é importante nós termos ações habitacionais o empreendimento habitacional permitiu que nós pudéssemos fazer com dignidade a remoção dessas famílias as desapropriações que foram necessárias foram feitas foram remuneradas mas as famílias removidas com dignidade e nós pudemos aí atuar num problema de combate a enchente que atende milhares de pessoas então eu volto a reforçar que nós tenhamos a bandeira nós São Paulo nós independente de cor partidária que precisamos dos recursos do fundo de garantia para a habitação popular para o saneamento básico que isso é meio ambiente também Caio França deputado presidente Caio França porque a hora que a gente vai saneamento a hora que a gente remove as pessoas das várias nós estamos cuidando do nosso meio ambiente e o recurso do fundo de garantia deve prioritariamente vir a atender essas pessoas dentro de um programa em que se dê a dignidade mas também cada um pague de acordo com a sua com a sua renda cada um possa também contribuir que essa prestação que ele paga permita que esse dinheiro vá alimente o fundo de novo para que outras pessoas possam também vir a ter esse mesmo direito muito obrigado pela oportunidade doutor Jorge desculpe estender um pouco mas esse tema me é muito caro agradecer o nobre deputado doutor Jorge do Carmo regimentalmente nós teríamos que já estar concluindo a reunião pedir ao nobre secretário nós temos ainda quatro inscritos pedir ao senhor que pudesse estar sintetizando daqui a pouco nós teremos uma sessão ordinária também quero agradecê-lo por estar respondendo exaustivamente as questões e de forma muito didática né queria passar agora a palavra ao nobre deputado Itamar Borges dizer que nós estamos com saudade dos cumprimentos do querido deputado Itamar o maior o maior o maior problema do do coronel é a gente não ganhar beijo do Itamar é a maior saudade viu secretário obrigado muito obrigado presidente deputado Luiz Fernando cumprimentar você o presidente deputado Caio França as duas comissões por essa reunião conjunta está me ouvindo presidente perfeitamente perfeitamente então cumprimentar por essa reunião conjunta os colegas deputados também membros da comissão das comissões o nosso líder do governo Carlão Pinhatar enfim a equipe da Assembleia e sendo bem objetivo atendendo a sua solicitação primeiro eu queria dizer secretário pedido e presidente Luiz Fernando que eu tenho reivindicado para o governador João Dória para o vice-governador Rodrigo Garcia um protocolo que permita voltar a abraçar e beijar com segurança porque eu não estou aguentando brincadeira a parte eu quero dizer que você secretário me permita dizer assim que é um amigo é um verdadeiro craque por onde passou fez história faz história seja no município seja no estado na habitação na CDHO na prefeitura da capital enfim sempre fazendo um belo trabalho cumprimentar cumprimentar a sua equipe eu tenho a honra de ter feito parte da equipe da Secretaria de Meio Ambiente e da CETESB hoje sou a equipe ampliada com saneamento com energia com mineração com infraestrutura mas eu não posso deixar de fazer esse reconhecimento um abraço especial para a sua turma do Verde e Azul dizer do meu carinho queria muito que o município Verde e Azul pudesse sempre ter um incremento o Zé Walter e todo o time que atua junto pudesse ter um incremento das políticas ambientais é muito importante esse programa e que ele pudesse não só ter um incremento das ações internas mas também das parcerias que são desenvolvidas para as prefeituras tanto para aquelas que tem um bom resultado como para aquelas que tem dificuldade de alcançar um bom resultado que é o que o senhor tem feito para a sua equipe na outra ponta dizer que o equilíbrio eu sempre sou um defensor tanto da questão ambiental com agronegócio é muito importante e nós temos aí uma decisão importante com relação tanto ao Tribunal de Justiça quanto ao Supremo Tribunal Federal quanto à legislação com relação à regularização ambiental nas propriedades agrícolas é fundamental nós estamos vendo a importância do meio ambiente para essa questão global e para a questão local também e estadual e nacional e a importância do agronegócio que sem ele nós não estaremos com a economia na atividade que está então pedir aí o seu empenho sempre agradecer a sua sensibilidade na condução dessas questões por fim finalizar dizendo que nós temos lá a comissão a frente parlamentar da indústria da construção e mineração o senhor tem participado permanentemente tanto a importância da mineração como da indústria da construção eu uso essa abordagem e vou dizer ao secretário Peniço diferente do que tem falado o Paulo Guedes de que tem que a retomada da economia nascer pelo setor privado eu entendo sim que o setor privado tem que participar mas se não tiver uma iniciativa forte e maior do poder público em especial da esfera federal que é onde gera o dinheiro e dar condições para os estados fazerem a sua parte e a sua área de infraestrutura abraça a maior parte dificilmente nós vamos ter uma retomada no nível que nós precisamos de emprego de renda e desenvolvimento então que o senhor continue fazendo o papel aqui como o Dória tem feito o Rodrigo que possamos buscar suporte para que a infraestrutura do estado retome continue com o que já está e incremente ainda mais para ajudar nessa retomada pós pandemia parabéns ao venido parabéns à equipe parabéns às duas comissões deputado Itamar agradeço em nome em meu nome em nome da equipe a gente a gente é o resultado do trabalho de uma equipe eu graças a Deus tenho uma equipe maravilhosa aqui ao meu lado nas subsecretarias nas coordenadorias na assessoria realmente eu sou brindado por uma equipe fantástica que tem me ajudado muito nos avanços com relação ao PRA o programa de recuperação ambiental ele tem sido extremamente discutido o senhor tem inclusive conversado conosco junto ao deputado ao secretário Gustavo Junqueira nós temos fechado ponto a ponto em função do decreto do governador que já saiu da recuperação que o Tribunal de Justiça deu de oportunidade de retomarmos estamos vendo todos os pontos discutindo hoje nós temos quatro pontos de ajuste para que possamos chegar dentro de uma linha respeitando toda a questão da preservação respeitando aquela forma da recuperação como podemos fazer porque eu acho que o próprio PRA ele vem também dentro de uma questão de recuperação financeira porque ele gera recursos ele não pode ser a propriedade legal não pode ser uma inimiga da agricultura para diminuir a área de produção ela tem que ser uma amiga para que a gente possa manter a produção e ajudar a questão do meio ambiente dentro das unidades de conservação já existente dentro da recuperação em áreas externas em compensações externas não há que se diminuir a área de produção e nós temos que facilitar com que o empreendedor tenha condições que a recuperação tenha um programa específico que não é o artigo 32 é uma resolução 32 há que se fazer a recuperação de acordo com a legislação de acordo com uma maneira de recuperação e aquele sim aquilo preconizado na legislação pós 2008 aí nós estamos falando de restauração natural a regularidade a reserva legal ela vem dentro de uma retomada que pode gerar muito recurso e ela tem que ser aliada do produtor ela tem que ajudar o produtor a regularizar a sua propriedade para que ele possa fazer juiz e ter abertura de crédito no mercado mas de uma maneira que a gente não diminua a área produtiva disso e essa é a discussão e é nesse ponto que nós queremos chegar obviamente com sempre ajustes eu falo com o Gustavo ontem quando criávamos uma unidade de conservação do Mono Menor Natural do Maris nos municípios de Piquete e Cruzeiro havia uma discussão com o Gustavo e eu falei Gustavo tem um determinado ponto secretário que sempre vai haver uma certa discussão entre a agricultura e o meio ambiente mas é ajustável dá para se fazer essa união e dá para se ter a preservação a conservação e a manutenção da produção até porque cada vez mais se entende que a produtividade está muito aliada à qualidade do meio ambiente da questão da qualidade da água da qualidade da terra os dois tem que conviver a produção ao lado de uma área preservada de uma área verde que se tem a recuperação ambiental ela tem uma produção muito maior então só pode contar que tudo isso está sendo feito sobre a batuta tanto do nosso governador João Dória mas nesse caso específico de uma ação muito conjunta do nosso vice-governador Rodrigo Garcia nós temos discutido ponto a ponto disso para que a gente possa buscar o consenso nós temos que sim temos claro desenvolvimento sustentável e nós temos um país em que o agronegócio é a mola propulsora até da nossa exportação e concordo com o senhor também que a retomada ela passa também pelo poder público nós temos que fazer investimentos temos que fazer investimentos em saneamento temos que fazer investimentos em recuperação em resíduos sólidos temos que fazer investimentos na construção temos que fazer investimento nas nossas estradas temos que fazer investimento nas vicinais não existe setor que gere mais emprego do que a construção civil através dela nós podemos estar retomando até porque a construção civil deputado ela é democrática porque ela ela consegue pegar o trabalhador menos qualificado ou mais qualificado e ela consegue ter permear por todos esses espaços precisamos sim desses recursos nós vamos continuar aqui com a Sabesp investindo e aumentando os investimentos o FEIDRO 100% aplicado na questão de investimentos de obras de saneamento porque drenagem é saneamento e vamos buscar os recursos do Varza do Tietê no BID vamos buscar o recurso do litoral sustentável no BID vamos buscar os recursos do piscinão Jabuticabal junto ao governo federal e firmar os 100 milhões de desacionamento junto ao BNDES porque é com esse investimento que a gente começa a fazer essa roda girar a roda do bem gera o emprego o emprego gera imposto o imposto gera novo investimento e aí a gente pode voltar a respirar e tirar essa chaga do desemprego que tanto nos entristece agradecer o querido deputado Itamar Borges precisamos ver se você aprova esses protocolos que nós estamos com saudade do teu abraço queria passar a palavra a nossa querida deputada doutora Damares para que possa fazer uso bom dia a todos quero cumprimentar o presidente Luiz Fernando conduzindo também esta comissão todos os colegas meus líderes deputada Carla Morando deputado Carlão Pignatari quero cumprimentar o secretário Marcos Benito eu vou ser tão breve apenas um minuto para fazer um registro e dar um testemunho secretário primeiro eu quero cumprimentá-lo pela sua qualidade de gestor público e pelo seu entusiasmo uma das primeiras secretarias e agora eu testemunho já me encaminhou para o final uma das primeiras secretarias que eu visitei assim que tomei posse foi a sua secretaria e é absolutamente é contagiante a gente perceber o seu entusiasmo pelo tema e mais do que isto não é? a sua capacidade de compreensão da demanda não é? as suas prontas ações diante das demandas não é? e o preparo que o senhor tem para o enfrentamento de um tema que é desafiador então secretário Penido eu não poderia deixar aqui de fazer este registro e de dar este testemunho eu quero realmente cumprimentá-lo e parabenizá-lo eu estou aqui não desde exatamente o começo de outra reunião mas tudo aquilo que pude acompanhar não é? representa este preparo que eu estou aqui me referindo representa o entusiasmo e a sua qualidade para comandar uma pasta tão desafiadora como esta parabéns muito obrigada pela apresentação que fez e pelo tempo que dispõe para nos responder para nos atender e para apresentar um relatório tão completo e tão rico em informações e em ações muito obrigada parabéns parabéns ao nosso presidente Luiz Fernando pela iniciativa obrigada presidente da nossa comissão e um abraço a todos os colegas um grande abraço muito obrigado a nobre deputado deputado eu não posso deixar perdão perdão deputado depois da fala da senhora eu posso dizer só uma coisa ganhei o dia Deus lhe pague pelo carinho pela atenção muito obrigado nós aqui realmente dedicamos é uma dedicação sim até me emociona aqui para receber esse carinho da senhora porque a gente faz com o coração mesmo a gente se dedica a gente acredita e ouvir isso gratifica mostra que graças a Deus nós estamos caminhando no rumo certo muito obrigado deputada peço desculpa secretário e deputada porque quis agradecer a participação da deputada doutora Damares Moura e acabei atropelando peço perdão queria já chamar para fazer uso da palavra o querido deputado Reinaldo Augusto Carlão retirou a inscrição mas nós estamos reescrevendo nós vamos reescrever você como líder do governo você tem que deixar a sua palavra então nós estamos te reescrevendo só se não for para puxar minha orelha viu se for para puxar minha orelha não deputado Reinaldo deputado Luiz Fernando presidente da comissão de meio ambiente CAE França meus cumprimentos aos demais deputados que estão aqui nesse trabalho junto com nosso secretário pedido nossos cumprimentos também secretário eu vou ser bem o objetivo do Bucola avançar da hora que o nosso presidente está aí nos falando mas antes do mais nada eu queria parabenizar pela aprovação ontem no Conselho Estadual de Meio Ambiente da proposta da criação do monumento natural da mandiqueira paulista que foi aprovada por unanimidade acompanhado isso conheço os trabalhos que vocês estão realizando para transformar os atrativos naturais do Estado em fontes de renda para as populações locais através do turismo é muito importante conseguir preservação ambiental com a geração de emprego e renda e aqui como líder do PV isso nos agrada muito secretário e saindo de um extremo dos grandes centros São Paulo todo o trabalho e vindo para o extremo oeste eu gostaria que olhasse muito a serra aqui nós temos dois parques do peixe e aguapéi dois parques que a gente fez um trabalho nisso que seria muito importante um até para pesquisa é o parque do rio do peixe ele tem a maior bioflora diversidade de bioflora do Estado é riquíssimo para pesquisa e do outro lado com animais com jacarés com uma série de coisas que estão sendo reproduzidos nesse parque e animais silvestres que foram soltados nesses parques também tem o morro do diabo no pontal que seriam três parques aí mas eu queria parabenizá-lo pelo que está aí feito e isso é de fundamental importância para o turismo para a preservação ambiental dois assuntos são de extrema importância para as cidades aqui do Estado de São Paulo eu diria três assuntos que eu queria pautar agora e perguntar para a vossa excelência secretária para que a gente pudesse porque são importantes para a cidade do Estado de São Paulo acabamos de aprovar no Congresso Nacional com a ação de liderança do deputado também do meu partido líder deputado Henrique Zaz deputado federal que tem desempenhado um papel maravilhoso o novo marco de saneamento somado a questão da água o marco também regula os resíduos sólidos hoje infelizmente os prefeitos gastam muito para coleta e disposição do final do lixo hoje já virou a quarta receita e alguns municípios terceira diante desta nova regulação e a pergunta quais são os planos da secretaria para reduzir os impactos financeiros da gestão do resíduo sólido para as prefeituras uma vez que nós estamos aí diante dessa pandemia os municípios estão e eu queria saber se existe alguma coisa e diante da fala que o senhor falou que hoje o resíduo sólido tem que ser tratado com a macro região e concordo plenamente de tudo isso a segunda questão é muito importante para o Partido Verde a disposição dos nossos livros e eu gostaria só de saber bem em breve se o agravamento da crise financeira vai modificar as datas prometidas pelo governo para a entrega aos paulistas das disposições dos livros de ET e Pinheiros e quero aqui finalizar a minha fala lembrando a todos que conseguimos aprovar a extensão da malha ferroviária paulista ampliação do transporte ferroviário além de aumentar a competitividade da agricultura paulista foram 12 anos que eu debrucei sobre isso para que pudesse hoje portar o estado de São Paulo mudando o matriz de transporte para o Porto de Santos com todo esse processo ligando o panorama Colômbia no sul de Minas e o estado inteiro vai ter esse processo caindo em andamento além do aumento de tudo isso possibilita a redução de emissão de carbono e ajuda o combate das mudanças climáticas no entanto a burocracia para o licenciamento da construção desses novos trechos ferroviários atrasa a execução das obras e impede que possamos ajudar o meio ambiente com mais rapidez minha pergunta é a CETESB já montou uma força tarefa para acelerar esse processo de licenciamento evidentemente sem comprometer o meio ambiente eu encerro aqui parabenizando pelo seu trabalho frente a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente como líder do PV posso garantir que estamos satisfeitos com todo o trabalho a dedicação a visão que o senhor tem dado e como sempre as preocupações ambientais que você sempre reforça então mais uma vez muito obrigado presidente pela oportunidade e obrigado pela atenção do nosso secretário e aguardo suas respostas Penílio Deputado Reinaldo Augusto obrigado pelas palavras é um prazer revê-lo nós que tantos conjuntos habitacionais entregamos juntos né deputado e colocar o peixe água API ali a macia do peixe água API é uma preocupação nossa da questão da unidade de conservação uma unidade de conservação sustentável que ele tem que ter ali essa geração do turismo e nós estamos junto com o Zé Pedro o senhor deve conhece bem o Zé Pedro tem um carinho muito especial e a gente tem discutido muito isso dentro da forma de fazer não uma unidade de conservação integral porque ela seria contrária à questão do desenvolvimento ela tem que conciliar como o Mona que ontem nós tivemos a aprovação o Mona vai ter zero metro quadrado de desapropriação o Mona ele faz uma parceria nós tivemos ontem na aprovação do Mona a fala do presidente do sindicato rural elogiando a criação dessa unidade de conservação o que é muito bom o que a gente pode ver dessa conciliação então o peixe água API eles entram dentro dessa lógica tem sido estudado agora passo a passo um passo de cada vez nós estamos olhando com muita atenção para essa bacia o morro do diabo o tive lá é lindo né por sinal também o cuidado é um parque ali já é uma preservação integral ali já ele tem que continuar investimentos de cuidado e manutenção e o reitor lá o administrador é muito bom ele tem sido muito bem cuidado o parque eu posso falar porque estive lá vendo então peixe água API estudos vamos estudar dentro de uma questão sustentável de exploração que a gente possa a questão da conservação e a sustentação ele faz parte de um estudo e o senhor sabe que esses estudos envolvem né as questões fitossanitárias as questões da morfologia então tudo isso nós estamos aí colocando para fazer esse estudo mas é é uma das cobranças do ex-secretário Zé Pedro que vem sempre colocando aqui para a gente um grande defensor das unidades de conservação com relação ao lixo desculpa com a resíduo sólido deputado ele é sim uma meta e tem que ser feita a primeiro passo é essa questão dos consórcios dos municípios estarem juntos o senhor tem uma ideia tem resíduo sólido no estado de São Paulo que viaja 235 quilômetros entre a cidade e o seu destino final não tem cabimento não há custo que pague isso então o que nós estamos junto com os municípios junto com os consórcios formando os consórcios estabelecendo a logística do melhor local para se colocar aquele que dá menor distância e não aterro sanitário usinas de recuperação de energia de separação de geração de 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 produto para 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 cimenteira para geração de recursos para o projeto que nós chamamos não é aterro zero porque não existe aterro zero a gente chama projeto de aterro mínimo que a gente só jogue fora aquilo que não serve para mais nada não tem mais o que fazer eu brinco que nós temos que transformar esse pessoal de essas usinas de resíduos sólidos igual ao frigorífico que a gente aproveita até o berro do boi não perde nada isso tem que ser essa lógica extrair o máximo da questão de resíduos sólidos e como é que nós temos feito isso junto com os consórcios fazendo levando tecnologias estudando a logística sendo o indutor dessa solução porque ele é um serviço municipalizado nós não vamos entrar na questão da coleta mas iremos sim trabalhar junto com os prefeitos na questão da logística do transporte da forma de transporte da necessidade ou não de transbordo e principalmente deputado na questão do destino final juntos construirmos no consórcio que pela lei de consórcio pode dar a segurança jurídica para se fazer uma concessão de projetos que possam ter o investimento da implantação de usina uma usina pequena deputado para no interior ela com RCC com separação é o resíduo da construção civil com a separação de grandes de grandes volumes que seria sofás armários cadeiras e o final de energia nós estamos falando de um equipamento sem o valor do terreno algo em torno de 30 milhões de reais uma usina que já gere uma pequena quantidade de energia não ainda para jogar na GT na geração distribuída mas já na recuperação e subproduto inclusive para se manter então mas isso precisa se fazer uma concessão porque esse investimento ele precisa ser pago ao longo do tempo e o consórcio é que vai dar essa segurança jurídica e o que que vai acontecer se nós estabelecemos isso vai ter uma logística de transporte gasto menor no transporte e a partir do momento que você começa a aproveitar o material reciclado volta e ele vale dinheiro a energia é remunerada e vale dinheiro então você começa a pagar esse investimento você começa a amortizar um pouco esse custo porque o custo da coleta não tem jeito deputado o que a gente pode organizar as prefeituras organizar melhor mas esse custo ele é inerente do serviço do lixo e aí cabe-se a discussão se cabe ou não taxa do lixo aí é uma discussão grande é uma discussão política a gente sabe que a população já tem encargos excessivos mas por outro lado o lixo não sai da porta da casa de graça se a gente paga água se a gente paga energia elétrica é um serviço também por que a gente paga energia elétrica nunca a gente questionou pagar energia elétrica porque é uma questão cultural dentro do tempo que a gente é pequeno a mãe da gente fala assim menino nós não somos sócios da light quem não ouviu isso apaga a luz não gasta isso é uma coisa que a energia nós sempre aprendemos que é um serviço o saneamento também é um serviço o lixo é uma prestação de serviço deputado e tem que se pensar um pouco nessa questão da remuneração vamos colocar inteligência nesse processo vamos colocar geração de emprego geração de renda através do melhor aproveitamento do resíduo sólido e a lógica da distribuição isso é muito importante a lógica da distribuição se o senhor vê o mapa do caminho do resíduo sólido em São Paulo dá vontade de chorar o quanto viaja o resíduo sólido tem que botar lógica botar engenharia nesse processo e isso nós temos feito em discussões com os consórcios formação do consórcio formação jurídica do consórcio é muito importante nós temos a região ali o CIVAP que está fazendo um trabalho bacana muito bonito e essa garantia dessa segurança jurídica é que permitirá a contratação de concessões que permitirá o investimento essa é a lógica porque aí com esse investimento da usina você começa a ter o retorno o aproveitamento agora se não tiver o consórcio se não tiver a solidez da garantia do volume e a garantia da segurança jurídica fica muito difícil então por isso que vamos e estamos junto com os consórcios indo estávamos inclusive indo nas reuniões no interior aos sábados e domingos a gente estava junto conversando com os prefeitos colocando tudo isso mas agora fazendo de forma virtual toda semana nós temos dentro do nosso comitê integrado de resíduos sólidos trabalhos com os prefeitos temos falado muito com aquele menino o Vitor que é o presidente nacional da questão dos consórcios trabalhando na questão da segurança jurídica para que a gente possa fortalecer os prefeitos porque as prefeituras unidas elas são muito mais fortes com esse objetivo nessa evolução dos rios a meta deputado está mantida deixa eu colocar uma coisa para o senhor final de 2022 vai ter vida aquática no Pinheiros seja peixe seja o secretário de meio ambiente moiano um dos dois vai estar um dos dois vai estar no rio então o senhor tenha a certeza que o Pinheiros nós estamos estamos com a meta estamos com os recursos estamos com o planejamento ajustar melhor o lixo sim ajustar melhor a questão do lixo mas a questão do saneamento está em cima a questão do desastoreamento está em cima a questão da limpeza superficial estamos montando toda a estrutura do lixo do descarte irregular do lixo buscando essa correção e quatro anos depois veio o Tietê e aí o Tietê vem dentro da linha que eu coloquei para a deputada Mônica são os investimentos principalmente nos municípios que estão abastece o Tietê porque ele nasce ele nasce limpo e ele vem nós vamos poluindo então ao longo nós temos que trabalhar nesse ao longo então a Sabesp estando em Guarulhos é muito importante o complemento do trabalho da Sabesp em São Paulo é muito importante e a soma desses investimentos ele se dá é que nós vivemos no Tietê na região mais concentrada onde vivem cerca de 20 milhões de pessoas que é a região metropolitana de São Paulo nesse ponto há muito lançamento irregular há muito descarte errado no nosso rio mas se nós olharmos mais para frente a mancha de poluição que era de 400 quilômetros ela já diminuiu para cento e tantos seja isso isso é um grande trabalho a gente não consegue ver nesse trecho da região metropolitana por quê? porque aqui é o local do cerne do problema que é o grande lançamento uma concentração absurda nós temos na região metropolitana o dobro da população de Portugal morando dentro dessa região então aqui esse trabalho ele demanda sim mais quatro anos dentro dessa linha de busca do saneamento básico a despoluição é uma consequência do saneamento do saneamento básico com relação ao licenciamento deputado licenciamento nós estamos como eu falei correndo e melhorando e aprimorando a questão do licenciamento as demandas que tivemos aqui de CPTM as demandas que tivemos aqui do metrô as demandas que tivemos de Viracopos todas elas nós temos dado toda a prioridade entrando aqui nós reforçamos a diretoria aí mexemos na estrutura demos maior condição na diretoria de impacto para justamente fazer frente a esses desafios ferrovia eu vou dizer até uma questão pessoal eu sou filho de ferroviário eu sou de cruzeiro cruzeiro é uma cidade que cresceu em função do entroncamento da rede ferroviária com a estrada de ferro central do Brasil então eu tenho um paixão meu pai trabalhou na fábrica nacional de vagões 30 anos eu tenho paixão por ferrovia então o senhor pode ter certeza que esse licenciamento terá sim um tratamento como o senhor falou obviamente a questão da conservação preservação sempre mas o licenciamento que nós queremos precisamos da ferrovia porque ela vai melhorar muito a competitividade do nosso estado para exportação e geração de divisas muito obrigado pela oportunidade de falar da ferrovia deputado Reinaldo Augusto eu que agradeço secretário com relação só ao resíduo sólido a preocupação que a gente está tendo com as prefeituras principalmente as pequenas prefeituras a crise econômica que está atingindo a todos é algo assim assustador devido a toda essa situação não adianta a gente ficar falando mais disso que todo mundo está careca de saber mas é que para resolver esse problema do transporte as pessoas as prefeituras estão sem condições econômicas e também cobrar da população que está sem essa condição nós criamos aqui um impasse eu sei que é difícil esse impasse mas eu estou aqui me colocando numa situação olhando os nossos prefeitos da necessidade da gente tentar encontrar um mecanismo que permite flexibilizar este momento para que eles possam sair diante das leis tudo que está sendo feito parabéns pelo seu trabalho quanto ao licenciamento é aquilo que eu falei ter investidores se colocando a investir nesse momento isso gera emprego gera renda muda a infraestrutura e aquece a nossa agricultura obrigado pelas suas respostas obrigado presidente Luiz Fernando pela oportunidade obrigado obrigado quero agradecer querido deputado Reinaldo Augusto quero agradecer imensamente ao secretário Marcos Penino secretário de infraestrutura secretário de estado de infraestrutura e meio ambiente quando disse secretário Marcos em uma super secretaria eu digo pelo tamanho das responsabilidades que estão delegadas a vossa excelência e com certeza do teu desempenho frente a todas essas missões até porque hoje é uma secretaria que acabou virando um monstro de tamanho de complexidade de problemas também do estado de São Paulo e quero cumprimentá-lo pela forma que eu venho exercendo e resolvendo muitas demandas se não todas as demandas e especial preocupação financeira também para poder fazer todos esses enfrentamentos sobre maneira na questão do saneamento básico que é caro a todos nós queria agradecer todos os deputados e deputadas que estiveram conosco da comissão de infraestrutura os membros efetivos coronel Nishikawa doutor Jorge do Carmo doutora Damaris Moura Wellington Moura também os membros do Instituto da comissão de infraestrutura Adalberto Freitas Tiago Auríquio e deputado Sebastião Santos da mesma forma em nome do deputado Caio França quero agradecer a todos os membros da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável Adalberto Freitas Márcia Lia deputado presidente Caio França deputado Carlão Pinhatari que também é o líder do governo da Assembleia Legislativa deputado Sebastião Santos deputada Mônica da bancada ativista e também os membros substitutos deputada Carla Morando e deputado Itamar Borges queria também aproveitar agradecer aos funcionários da casa que estão nos secretariando sobretudo a Bete e a Ana que secretariam esta comissão os membros da TV Alespe pessoal da TV Alespe queria agradecer se me permitirem rapidamente também o Rodrigo que é assessor o perdão o Rodrigo que é assessor do deputado Caio França que acompanhou toda essa reunião e a doutora André minha assessora que também esteve conosco nada mais tendo a tratar declaro encerrado os trabalhos dessa comissão agradecendo mais uma vez ao secretário Marcos Penida e a todos os deputados e deputadas um grande abraço eu que agradeço muito obrigado deputado muito obrigado a todos os deputados todos aqueles que nos assessoraram agradeço demais a minha equipe e colocou novamente a nossa secretaria à disposição para todo e qualquer esclarecimento apoio e vamos juntos eu acho que o desafio do desenvolvimento sustentável é a nossa responsabilidade obrigado a todos viu é um prazer muito grande grande já